Bom, então, a gente optou por dividir essa apresentação em duas partes, eu vou fazer a primeira parte, o Rony Aldrin, que está aqui, meu colega, vai fazer a segunda parte dessa apresentação. Então, a primeira parte, a ideia é a gente falar um pouco do contexto do uso de planejamento e o contexto do uso de indicadores, apoiando a política pública. A gente vai dar uma ênfase maior à esfera municipal, então, aos desafios que se tem dos gestores públicos municipais em trabalhar com dados, em trabalhar com uma gestão mais qualificada, uma gestão por resultados. Então, essa primeira parte vai ser dedicada a isso. A segunda parte é a apresentação de um projeto inovador que a Fundação P.C. Abramo está fazendo, que é o banco de dados da Fundação P.C. Abramo, o que a gente está chamando de ter uma logomarca de FPA Dados, Fundação P.C. Abramo Dados. É uma ferramenta, tem várias iniciativas que a Fundação está fazendo, uma importante delas é a questão da capacitação dos gestores públicos e de pessoas ligadas, de alguma forma, ao Partido dos Trabalhadores e à luta dos trabalhadores. Além da capacitação, outros instrumentos estão sendo feitos. A questão do banco de dados é mais um desses instrumentos que apoiam a gestão com informações e com dados. Então, não adianta só a capacitação, mas a ideia também é que a gente tenha ferramentas e instrumentos para acompanhar e conseguir exercer a nossa política rumo ao desenvolvimento do país. Podemos passar, Rony? Bom, a ideia agora é falar um pouco sobre indicadores e o contexto histórico, antes da gente entrar no banco propriamente dito. Bom, contextualizando um pouco, podemos dizer assim que o uso mais intensivo de indicadores aplicados à política pública ocorreu no Elfell State, princípio do Segundo Pós-Guerra, pós-1945, se intensifica muito. Relatos de uso de dados e indicadores a gente tem desde a pré-história. Nas cavernas, quando tem aqueles pequenos censos que contavam a população, isso já vem de muito tempo. Mas, aplicado à política pública de uma forma mais intensa, eu considero que, a partir do Segundo Pós-Guerra mesmo, que é quando as políticas públicas, principalmente as políticas sociais e a intervenção do Estado, avançam. E aí se precisa de planejamento, se precisa de estruturas mais adequadas para isso, e instrumentos adequados também. Um outro marco, um ponto importante na bibliografia sobre indicadores é a década de 60 e 70, que também viu a expansão do uso de indicadores aplicados ao planejamento e monitoramento público a partir dos organismos internacionais. Então, os exemplos da ONU, da própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, OMS, que é a da Saúde, a própria Unesco. Todos esses organismos começam a financiar projetos em diversos países, e o financiamento desses projetos também, o que estava acontecendo? Se financiava o projeto e não se conseguia ter retorno do que acontecia nesses países, o que estava acontecendo. O que estava em um ambiente de insegurança do ponto de vista dos financiadores. E aí esses organismos passam a trabalhar com a lógica de projeto. Então, programas, projetos de apoio, esses projetos também estimularam o uso de indicadores, porque, assim que se tomava o recurso, também tinha que respeitar uma série de regras que envolvia a questão da elaboração de projetos. Entre elas, o uso de indicadores ou de formas mais planejadas de se atuar nas políticas sociais mais intensamente nesses organismos, mas não só nas sociais. No Brasil, o grande marco foi a Constituição de 1988. Falando mais da questão da política pública municipal. Eu falei que ia concentrar um pouquinho nos municípios. A Constituição, de fato, é um marco, principalmente pela questão da descentralização da política pública. A gente tinha um movimento de planejamento e de indicadores, mas muito centralizado no país. Muito do governo federal, com alguns ensolamentos, etc. Mas, no município mesmo, ela acontece na Constituição. Gerou mudanças significativas no comportamento do gestor público, principalmente no gestor público municipal, que passou a fazer uso de indicadores para monitorar e avaliar. E a política muito semelhante, pensando na federação, o governo federal usa talvez uma proposta semelhante à que eu descrevi com os organismos internacionais. Agora, com a descentralização, o governo federal passa recurso para os municípios, mas, de certa forma, ele precisa ter algum controle, alguma prestação de contas, algum trabalho que seja pactuado. A gente vem avançando muito no ponto de vista de pactuações, de planos municipais, questão de PPA e várias outras formas, termos de adesão, desde a saúde até o Ministério do Desenvolvimento Social. Qualquer pactuação que o município faz com a federação tem um termo, esse termo tem regras. Essas regras também estimulam o uso do planejamento e o uso de indicadores. Fazendo um pouco nesse contexto histórico que a gente está trabalhando. Junto com a Constituição, mas, no entanto, implantado realmente no momento posterior a ela, vem o PPA, o Plano Plurianual. O Plano Plurianual também é um marco. Ele era feito mais intensamente pelo governo federal. Hoje em dia, todos os municípios são obrigados a fazer. Alguns, de fato, levam aquilo a sério, ou seja, transformam um mapa estratégico, um planejamento estratégico, num PPA e seguem aquilo de forma a perseguir. Outros municípios fazem como um instrumento formal. Nem muitas vezes, se você for olhar, depois que passou os quatro anos de gestão, nem sempre o que foi planejado lá no PPA casa significativamente com o que foi o decorrer da gestão. Alguns municípios prezam em que isso aconteça. A gente também tem as LOAS, que é a lei orçamentária anual, que é o PPA aos quatro anos. A LOAS vai ser o planejamento para cada ano. Isso é possível se atualizar a cada ano. As políticas são dinâmicas. E os municípios também estão antenados com isso. Então, de fato, ele é um marco. O PPA também insere algo que foi fundamental, pelo menos na trajetória da política pública brasileira, que é a organização da política pública em programas. Antes não se tinha um formato, um único formato, na questão de como organizar as políticas públicas. Eu acho que, a partir dos anos, final dos anos 80 e anos 90, essa discussão foi muito acentuada dentro dos gestores públicos, e o Brasil adere ao modelo de programas. E programas é interessante, um modelo interessante, porque, a partir daí, o PPA também é todo fomentado a partir de programas. Você tem programa, você tem o objetivo claro de programa, onde você quer chegar. Você também tem, dentro do escopo do PPA, além do que você quer fazer e como mensurar a partir de indicadores, também o como fazer. Os vários projetos que você pode fazer para chegar naquele objetivo de programa. Então, isso é muito importante. Eu, por exemplo, trabalho em uma gestão pública municipal, e já trabalhei em algumas prefeituras, e o PPA é algo que, pelo menos nas experiências que eu participei, é levado muito a sério. O planejamento colado ao PPA é algo que realmente os gestores se importam muito. E a mensuração do resultado, se a gente está alcançando esses objetivos, também é algo importante. E a mensuração é feita por indicadores e tem tudo a ver com isso que a gente vai mostrar mais adiante. Pode voltar ainda, Rony, por favor. Um outro fator que foi importante, apesar de associado ao neoliberalismo, ou estratégias neoliberais, foi a reforma gerencial de 1988. Essa reforma também prevê a mudança no perfil do gestor público, que agora ele passa, junto com essa história de programas, a ter um perfil mais gerencial. Eu falo que isso é associado ao neoliberalismo, porque o momento dele de implantação foi associado também à redução da intervenção e do papel do Estado. Era aquele momento que a Tátia começa a lançar a redução do Estado, os países da América Latina também entram nisso, a Europa toda, e no Brasil não foi diferente. Então, em 1988, também, há a ideia de se reduzir o papel do Estado e, não sei se a palavra terceirizá-lo é uma boa, mas passá-lo, parte de serviços, para organizações de interesse social, aí surge as OSCIPs, as OS, as organizações sociais, e isso, todo esse movimento, nessa contextualização, exige também que os gestores públicos tenham um papel mais gerencial. Agora, o Estado não está fazendo mais tudo. Parte dos serviços do Estado estão sendo feitos por outras organizações, mas, no entanto, o Estado não poderia perder o controle disso. Então, os gestores passam a ter que usar de forma mais planejada, e aí os indicadores entram com tudo, com novos instrumentos, contato de gestão, instrumentos que têm os indicadores já embutidos. Todo mundo já ouviu falar, de alguma forma, de contato de gestão na área da saúde, onde organizações sociais passam a administrar. Mas, elas administrando, tem sempre um gestor ligado a alguma secretaria, seja ela estadual ou municipal, que está olhando o contrato de gestão e se aqueles indicadores que foram assinados no contrato estão sendo cumpridos, se aqueles objetivos estão sendo cumpridos. Então, isso faz com que se mude um pouco o perfil. O perfil do burocrata, que a gente conhecia mais, naquela caracterização weberiana, de burocrata, muda um pouquinho com a reforma gerencial. E aí, a questão de avaliação e desempenho dos programas, assim como eu tinha descrevido no PPA, também passa a atuar com mais intensidade. Por fim, para finalizar esse contexto histórico, a gente tem outros elementos que estimularam o uso de planejamento de indicadores nas várias etapas das políticas, no vários ciclos, em etapas das políticas públicas. O controle social é outro aliado, que caminhou junto com a disseminação. A partir que você tem, também a partir da Constituição, o maior controle social, você tem o maior número de pessoas cobrando o Estado para que essas ações sejam feitas. As pessoas fazem uso também de indicadores e cobram. Os objetivos não estão sendo cumpridos, vamos controlar. Isso faz também com que os gestores ajam de forma mais planejada, que consigam conceber e formular suas ações em uma concepção ou em uma plataforma de planejamento. Para tentar errar menos e ser menos cobrado. Ainda pode manter, Rony, por favor. Pode manter, você está acelerado. Calma. Outro fator importante é a disseminação dos dados, por meio da tecnologia da informação e da comunicação. Então, se a gente for pensar o que era nos anos 80, o uso da tecnologia da comunicação, da informação e da comunicação, e o que é hoje, é impensável. A gente entra em qualquer site e tem acesso a uma porção de dados. Vamos entrar lá no Inep da educação, a gente consegue fazer o download do microdados do centro escolar e saber quantas pessoas têm matriculadas na escola da criança que está aqui do lado. A gente consegue saber muitas informações. Se você entra lá no DataSus, você consegue fazer download de microdados, aquela informação micro, de qualquer estabelecimento de saúde ou de qualquer procedimento, seja ele ambulatorial ou hospitalar. Você tem ambiente... Agora, existe um problema, o Rony vai entrar um pouco nisso. Ter muita informação, às vezes, até confunde. Porque você tem várias, várias, várias informações disponibilizadas em muitos e muitos lugares, muitas vezes com metodologia diferente. Eu lembro que nós tínhamos um estagiário, numa época, e ele falou, eu preciso da taxa de desemprego de tal lugar. Ele me veio com duas ou três taxas. Mas aí, qual que eu uso? Tem metodologia diferente, IBGE é de um jeito, aqui é de outro, aqui é de outro. De modo que a gente foi fazendo uma reflexão junto com o professor Postman e pensamos que seria interessante a fundação entrar um pouco nessa área e falar, vamos tentar juntar tudo isso que está espalhado, porque nem todo mundo consegue acessar, nem todo mundo consegue entrar, fazer o download do microdado, passar isso para um software estatístico, tabular, fazer proporções, porque a comparação só é interessante quando a taxa de mortalidade de Pirapurinha é alta. Preciso comparar ela com os municípios da região, preciso saber a evolução dela, está aumentando, está diminuindo. Então, a ideia e a concepção desse banco, que a gente vai falar mais adiante, leva isso em conta. Então, usar a tecnologia da informação, que pode ser apropriada por todos os setores da sociedade, inclusive para os gestores, que é o nosso foco, e pesquisadores, para estar fazendo um banco que consiga contemplar todas essas partes, que consiga ser possível fazer comparações históricas, ao mesmo tempo comparações territoriais, para você ver se determinada localidade em relação à região que ela faz parte, ao estado que ela faz parte, se encontra numa situação que é necessário fazer uma política pública, formular uma política pública, ou se, na verdade, é necessário priorizar outro tipo de política. Essa priorização, esse momento de decisão da política, ele passa pela discussão de indicadores. Eu acho que aí sim pode passar, Rony. Bom, um pouco de conceito de indicador, a gente está falando de indicador, começou falando muito de indicador e do processo histórico que ele está inserido, mas eu acho que é importante a gente também trabalhar com conceito. Se a gente for olhar na bibliografia, a conceitualização de indicador, a gente vai observar várias, diversas. Janusio é um autor que me agrada muito, por uma visão que seja mais, vamos dizer assim, mais fácil, com uma concepção mais fácil de entendimento na aplicação da política pública do que outros entendimentos. Eu trouxe aqui dois, um que é do próprio Janusio, e um que vem num documento muito interessante do Ministério de Planejamento, que está na bibliografia que eu vou mostrar no final, que também tem a ver com aquele contexto de programas e de PPA que eu tinha aplicado. Ele foi pego numa publicação que auxilia os municípios em como fazer os seus PPAs, em como construir isso a partir de objetos, objetivos claros, e mensuração desses objetivos a partir de indicadores. Bom, os indicadores são medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Muito interessante, o abstrato, acho que isso quis destacar até para o Zine Grito aqui. Os temas que a gente está tratando, principalmente os temas que a gente trata nas políticas sociais, são conceitos abstratos. Pobreza. O que é pobreza? O que é desigualdade? Como que a gente vai mensurar isso? Então, um indicador, na verdade, ele é uma busca de como você mensurar esse conceito, esse termo abstrato. Pobreza. O que é pobreza? Então, houve uma discussão vasta, o IPEA entrou com tudo nisso, várias organizações, mas, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Social e para a concepção do Ministério do Desenvolvimento Social, em combate à fome, é o meio salário mínimo. Meio salário mínimo de renda familiar per capita. Isso é pobreza para o Ministério. Então, aí tem um conceito. Então, ele pegou esse conceito abstrato que é a pobreza e falou, a pobreza, para mim, é isso. E eu consigo medir. Eu vou olhar no censo demográfico, eu vou olhar na pesquisa nacional de amostra por domicílios, que é a PNAD, e vou conseguir mensurar isso. Pobreza é tantos por cento da população brasileira, é tantos por cento de pobres que tem em tal município. Desigualdade é a mesma coisa, você tem várias possibilidades. É, gente, vocês podem vir para cá. Então, esse, eu acho que esse, essa informação que eu queria passar para vocês. Então, tudo que está por trás do indicador é, na verdade, essas concepções, de como transformar isso em algo mensurável. E aí, o Rony, que trabalha comigo há muitos anos, é um especialista nisso, e a gente andou fazendo isso para vários municípios, e é sempre muito complicado. Quando você trabalha em um planejamento estratégico do município, tem vários objetivos. Transformar a cidade, deixar a cidade mais verde, um típico objetivo estratégico do meio ambiente. Pô, mas como vamos medir isso? E aí entra, pô, tudo bem, aí, num município, a gente consegue ter o censo demográfico. Ele é ótimo, abrange várias temáticas. A gente está com dificuldade de lugar aqui, né? Temos uma cadeira aqui. Temos uma outra cadeira ali. Vamos pedir alguém para o vencer nas cadeiras. É. Para o pessoal se acomodar. Vocês também. Vamos lá. Bom, vocês perderam a menor parte. Agora passou melhor. Está vindo as cadeiras, né? Então, só um minutinho que as cadeiras estão chegando. É o problema do banco de dados. Bom, só para retomar, aqui eu passei, chegou muita gente, eu passei um pouco da contextualização do uso de indicadores num processo de planejamento público. Estou passando muito, vou passar muito ainda adiante, nos desafios que isso se coloca, a administração pública municipal. E, num segundo momento, eu vou passar a palavra para o meu colega Rony Alder, que vai falar um pouco do banco de dados da Fundação Perseu Abramo. Então, um sistema que vai possibilitar os municípios e gestores de qualquer esfera de governo, inclusive pesquisadores, a obter informações as mais variadas possíveis, as maiores temáticas possíveis sobre a questão de dados. Bom, voltando, outro conceito que eu achei importante e mais aplicado à política pública é esse, vou ler. A principal finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto de uma realidade dada, situação social ou construída, uma ação de governo, então, a formulação de algo novo, de maneira a tornar operacional sua observação e avaliação. Você vê que aqui ele avança um pouquinho mais. nesse conceito. Ele entra com uma ideia de realidade dada, então, de uma situação social que já existe, econômica, social, demográfica, que já existe, ou construída. E aí ele entra, existe uma situação que também vem a partir da formulação de programas, a partir da formulação de políticas públicas. E aí o objeto também se torna interessante, como mensurar que determinada política está caminhando, um pouco essa ideia que passa. eu queria ressaltar também onde que os indicadores podem ser usados na política pública. Eu falei muito de planejamento no início, mas não só no planejamento. A ferramenta que a gente vai mostrar, por exemplo, é uma ferramenta que serve para a etapa de planejamento, diagnóstico, mas também serve muito para a etapa de monitoramento e também de avaliação das informações. Então, falando um pouco dessas etapas, não sei se, como a gente não conseguiu conversar, se apresentar, isso pode ser muito claro para algumas pessoas, mas para outras não. Eu tentei inserir a questão dos indicadores no que a gente chama de ciclo de políticas públicas ou etapas para se fazer uma política pública. Essa é uma forma de enxergar as etapas. Também tem toda uma discussão. Para algumas pessoas chega a 11 etapas, para outras chega a duas. Essa é a forma que a gente achou talvez mais clara de a gente usar aqui como exemplo, que é assim, a gente tem uma etapa que a gente pode chamar aqui de essas duas primeiras de planejamento, que é a etapa de diagnóstico. Então, para você formular uma política pública, formular um programa, um projeto, você primeiro precisa ter um diagnóstico. E os indicadores são muito importantes nessa etapa. Por quê? Eles permitem a caracterização do território, o mapeamento de seus problemas e a demanda da oferta por serviços públicos. Então, o que a gente sempre prega quando vai pensar uma estratégia de política pública para um determinado território? Olha, vamos pegar, olhar os indicadores, ver os dados e ver aonde que esse município está com maior dificuldade, onde poderiam ser os desafios que essa política pública tem que se inserir. Então, vamos olhar na área da saúde. Olha, mortalidade infantil, é isso, aquilo. Então, aqui a gente tem que investir em atenção básica. Então, atenção básica tem que ser o nosso foco. Bom, então vamos por esse lado. Educação, vamos olhar a educação, vamos olhar a carteira da educação. Universalizamos aqui o ensino fundamental, estamos em 99%. O que precisamos fazer aqui? E a qualidade? Vamos olhar o indicador do IDEB, que é um dos indicadores que pode refletir de alguma forma a qualidade do ensino. Opa, mas o IDEB está baixo. Então, a gente não tem que aumentar o número de escolas, porque a gente já universalizou, a gente está vendo a população que está envelhecendo, estou dando exemplos. Mas a gente tem que melhorar a qualidade. Então, aqui o nosso esforço de formulação vai ser na qualidade. Aí tem vários exemplos. Vamos olhar como é que está a situação de pobreza e etc., e se está sendo no mercado de trabalho. Programa Bolsa Família aqui universalizou. Estamos olhando os dados do censo, estamos atendendo todos, mas agora o pulo é programas de inclusão produtiva ou programas que interferem no apoio familiar, toda a política de assistência social. Temos que articular programas, então aí é a saída. Então, a gente começa a perceber, a partir do ambiente de diagnóstico, quais são as demandas que determinado território tem. E aí a gente consegue, a partir dessa etapa, passar para a segunda etapa, que é a formulação, a formulação da política. Só você tendo um mapa muito claro de quais são os problemas, a gente pode chegar aí sim na etapa de formulação. Ela pode auxiliar na escolha de programas em termos quantitativos e disponibilidade de recursos. Aí o indicador entra em várias formas. Bom, então tá, a gente quer fazer um programa aqui de redução da pobreza. Legal. Vamos voltar àquele conceito. Mas o que é a pobreza? Ah, então para esse município a pobreza não vai ser meio salário mínimo igual a do governo federal. Para a gente vai ser outra coisa. vai ser R$70,00 per capita se fosse a extrema pobreza lá do Brasil sem miséria. Aqui a gente vai considerar quem está abaixo de R$70,00 per capita. Pronto. Vai ser isso para esse município. Ok, então a gente mensura. Quantos são? Ah, isso significa algo em torno de 50 mil pessoas. Tá, como que elas são distribuídas no território? A gente vai ter que formular um programa, a gente vai ter que ter uma estratégia de cadastro dessas famílias. Tá todo mundo no centro, tá na periferia? Como é que é? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer cadastro eletrônico dessas famílias? A gente vai fazer uma ficha de cadastro e vai os cadastradores lá, digitam num local centralizado? Tudo isso começa a partir desse estágio inicial a você formular. E o que está por trás disso tudo que eu falei? Quantas pessoas são? Quantos cadastros? Que espaço geográfico essas pessoas se concentram? Se concentram por onde a gente vai priorizar? Tudo isso tem indicadores por trás. Toda essa discussão é necessário entender o uso de indicadores. Uma vez feito o diagnóstico, identificados os problemas e formulado boas políticas a partir da identificação dos problemas claros, a gente tem a etapa de implementação. E os indicadores também ajudam nessa etapa. A implementação, aqui eu estou chamando basicamente de monitoramento. Estamos implantando a política e ao mesmo tempo temos que monitorar se essa política está indo para o caminho certo. Se a gente está alcançando os objetivos. Então, monitoramento da alocação dos recursos humanos, físicos e financeiros. Ela está indo para as pessoas que deveriam estar indo? Como está sendo o fomento disso tudo? E, por fim, a avaliação. A gente fala que a avaliação às vezes necessita de ser mais maduro, ter passado algum tempo para a gente conseguir avaliar. Ou seja, esse programa vai precisar de algum tempo, alguns meses, alguns anos, às vezes algumas décadas para a gente conseguir avaliar e ver se houve resultado. há um problema muito grande no ponto de vista de avaliação, na minha concepção, da política social. Dificilmente a avaliação que a gente faz é uma avaliação que a gente pode usar os mesmos instrumentos que outras ciências usam. Que é a ciência social, o pessoal da medicina. A medicina, talvez, no ponto de vista da avaliação, seja uma das esferas do conhecimento mais avançadas. eles sempre trabalham com... Chegaram as cadeiras, pronto. Eles sempre trabalham com grupos. Se você for olhar qualquer bula de remédio, foram feitos o grupo A que tomou a medicação, o grupo B que tomou o placebo. A gente viu que no grupo A que tomou a medicação, tantos por cento aconteceu isso, isso e isso. E aí, esse medicamento, por parte de vários testes, é possível ser aplicado para a sociedade. Na política social, não é tão fácil. Vamos pegar esse exemplo do Boas Família que a gente já está seguindo desde o começo para ficar mais claro. Vamos fazer um... Bom, a gente tem os 50 mil lá no nosso município hipotético que estão em situação de pobreza. Então, vamos pegar uma parte que está morrendo de fome e vamos deixar ele sem receber o benefício. E vamos pegar os outros 25 e vamos dar benefício para eles. Vamos ver como esses caras ficam por cinco anos. Se o grupo A morreu de fome e se o grupo B sobreviveu, então a política é eficaz. É difícil, né? Ah, vamos ver no SUS. Ah, vamos ficar com o grupo sem atender na atenção básica e outro que a gente atende. Vamos ver quantos morreram menos. Não é complicado? Então, muitas vezes, a gente não consegue... E tem um outro agravante que eu queria falar. As gestões são geralmente quatro anos. No máximo, até quatro anos. Pode ser, inclusive, que tenha mudanças antes disso. Quatro anos, você já tem que formular no primeiro ano já fazer. Ou pode ser oito, se for uma continuidade, claro. Então, como você vai testar tudo isso? Você tem muito pouco tempo. Você pode ter oito, mas aí já é uma ousadia. O gestor fala, vou testar o que estou fazendo em dois e vou começar a aplicar no terceiro ano de governo, que eu sei o que vai dar certo. Então, por isso, eu já vou emendar até numa discussão que a gente vai fazer a seguir, com a equipe... Cadê eles? Estão aqui? Já chegaram? Não, não. Não. Que vão falar um pouco do banco de experiências, que eles também estão... É importante. Experiências que são exitosas, experiências, inclusive, que fizeram parte de prefeituras ou governos estaduais do Partido dos Trabalhadores e até mesmo do Governo Federal que deram certo. Então, municípios que estão entrando. Agora, eu falo, pô, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso ver o que está dando certo aí. Quais são políticas que eu identifico como linhas que são adequadas para o município a partir do meu diagnóstico e que deram certo? E aí, tem um banco que também vai fazer referência a várias experiências de política pública que se mostram interessantes. Estou no tempo, né? Bom, eu acho que é isso. Não, eu deixo um pouquinho ainda, Rony. Queria falar um pouco também de coisas que eu vejo e que não respeitam esse fluxo, que, apesar de simplista, ainda não está claro na cabeça de algumas pessoas. Muitas vezes, por exemplo, a gente vê muito isso em câmeras municipais, um vereador formula, ele acha que ele teve uma boa ideia e formula um programa. Ah, eu vou formular um programa, um projeto, uma proposta de alguma coisa. ele pulou essa etapa do diagnóstico e ele já entrou com tudo. Ah, é uma boa ideia, eu vou formular alguma coisa, eu vou aumentar o número de escolas de ensino fundamental. Lembra daquele exemplo, não precisava, já estava nos 99% que alcançou o ensino fundamental, nos 100%, universalizou. E ele teve a ideia de fazer, sei lá, o vereador não, mas aí o executivo de fazer uma escola. Ele faz, faz todo o projeto, etc., e depois ele manda para o pessoal do departamento de indicadores, nesse exemplo, o Rony, e fala, me dê uma justificativa que eu tenho que mandar para a Câmara, por que eu estou fazendo esse novo, eu estou com essa proposta desse novo equipamento. E aí você tem que adequar uma formulação, aí você tem que inventar um diagnóstico, inventar que houve um problema ali para ele conseguir justificar, você está entendendo? Sabe o que é isso, você está dando um exato. Então, na verdade, quando você tinha que ter tomado a decisão de formular um programa, a partir do diagnóstico, a partir de olhar os indicadores básicos da cidade, conseguir entender isso. Podemos agora sim. E aí eu vou colocar assim, aí eu vou entrar mesmo nos municípios, como eu tinha falado, e eu vou elencar assim, dos cinco principais desafios por uso de indicadores aplicados a uma gestão pública. Então, quem é gestor municipal, está lá no município, ou quem presta assessoria aos gestores municipais, ou propriamente os pesquisadores, vão sempre passar, eu acredito, por esses cinco desafios. Esses são cinco desafios que pelo menos eu passei toda a minha trajetória, desde que comecei a mexer com indicadores, eu esbarro nisso. E aí eu quis, a ideia é compartilhar com vocês, porque eu acho que é interessante, acho que todo mundo que está mexendo com indicadores vai passar um pouquinho por isso, pelo menos aqui no Brasil. Bom, o primeiro desafio de se fazer uma gestão baseada em planejamento, uma gestão de qualidade, etc., e que se queira usar indicadores para isso, para auxiliar nesse processo, é estimular os gestores públicos. Geralmente, é uma discussão muito técnica. O cara que sabe mexer nos indicadores, que abre os bancos de dados, que fazem as tabulações a partir de softwares X, Y, Z, estatísticos, é um grupo pequeno dentro da gestão pública. São poucas pessoas. E a maioria das outras, das equipes que estão atuando nas diversas áreas não tem conhecimento disso. Então, eu acho que uma, uma, primeira, algo importante a se fazer, é um grande movimento para que esses gestores entendam a importância disso. Eu pus um exemplo aqui, porque é um exemplo que a gente costuma atuar dentro das gestões municipais, que é estimular a participação dos secretários e técnicos na elaboração de indicadores para o próprio PPA. Todo gestor público vai ter que fazer o PPA, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal. Ele pode se envolver mais ou menos. Então, esse é um instrumento formal que vai ter que ser feito. Aproveitar essa oportunidade, que ele pode ser feito para inglês ver, ou ele pode ser feito de verdade. Envolver, envolver secretários e técnicos para elaborar indicadores. Como você quer ser medido? Ah, tudo bem, seu objetivo é transformar a sua cidade em mais verde. Como que a gente vai medir que ela está ficando mais verde? Ah, você quer reduzir a pobreza? Esse é o seu objetivo da Secretaria de Ciência Social em determinado município? Tá, como que você vai reduzir a pobreza? Qual que é a sua meta? Quando que você... Tudo bem, nós vamos começar, tem os PPAs das prefeituras, 2014 e 2017, o primeiro ano de 2013, se atua com o PPA que foi feito na gestão anterior. Bom, então vamos... Em 2014, qual que é a sua meta de atendimento em determinado programa? Onde você espera chegar em 2017? Trabalhar a visão de futuro que esses gestores esperam da cidade a médio prazo, quatro anos, a gente pode dizer que é médio prazo. Que cidade você quer ter há quatro anos? O que você precisa para chegar lá? Quais são os objetivos? E quais são as metas que você quer chegar? Esse exercício, essas perguntas básicas, o que você quer fazer? Como você quer fazer? Aonde você vai fazer? Quanto vai custar isso que você quer fazer? E quem é o responsável que você quer fazer? Eu falei umas cinco, seis perguntas aqui. Fazem, não tem como que esses gestores não reflitam sobre a questão da mensuração, sobre a questão dos indicadores e sobre a questão do processo de trabalho de forma planejada. Então, desafio um é esse, talvez é o mais complicado. A gente está acompanhando agora uma experiência do município de Osasco, que é muito interessante, porque o prefeito comprou a ideia, uma gestão de continuidade, o prefeito é novo, é a terceira gestão do Partido dos Trabalhadores, mas a primeira gestão desse prefeito, que era o secretário de governo, ele falou, não, eu quero trabalhar com a questão dos resultados, com a questão da mensuração, eu quero ver onde cada secretaria vai chegar, onde cada objetivo, se ele está sendo cumprido ou não. Então, ele tem uma carteira de projetos, muito interessante, e ele está estimulado, e ele estimulou, não, todo secretário tem que participar do planejamento estratégico, com seus técnicos, e eu vou implementar aqui salas de situação, de dois em dois meses, todo mundo vai sentar aqui, eu quero ver se as metas dos projetos estão sendo cumpridos, se as etapas estão sendo feitas. Desde construção de creche, eu quero saber se no dia tal que ele se comprometeu, o que ele ia mandar para o SICONV, para aprovação, o projeto X foi enviado, e aí ele se reúne com cada secretaria e vai batendo, vai batendo indicador, vai vendo o que reduziu, o que aconteceu, algumas reuniões são mais tempos, são de um ano até, para o IDEB, que é da qualidade da educação, de dois em dois anos, vamos ver se todos os projetos que a gente fez conseguiu ter resultado no melhoramos nossa nota no IDEB. Então, esse é um exemplo clássico, mas é muito difícil, alguns prefeitos não estão estimulados também, não entram nisso, então o papel de quem está no apoio e de quem é gestor é, talvez sempre batendo essa tecla, até que a gente consiga inserir cada vez mais o trabalho planejado nisso. Segundo desafio, escassez de base de dados, secundária, falar em indicador, falar de mensuração, pressupõe que você tenha dados que você consiga medir. bom, o primeiro problema, então, que a gente tem uma escassez grande de bases de dados que são de desagregação municipal. Você tem até para a esfera estadual, para a esfera federal, bastante informação. Você pega a PNAD, que é uma pesquisa ótima, pesquisa nacional de amostra para os domicílios, ela sai todo ano e ela tem informações de diversos temas. Então, governos estaduais podem acompanhar suas políticas com tranquilidade. Mas e o município? A PNAD, a desagregação dela vai até a região metropolitana, ela não pega o município. Quem pega o município? A pesquisa mais importante que pega o município, que é feita pelo IBGE, é o censo demográfico. Só que foi feito em 2010, em 10 anos. Foi feito em 2010, ele está sendo ótimo para a etapa de diagnóstico, mas ele não vai ser ótimo para a etapa de monitoramento, para a gente ver o que está acontecendo depois. Eu consigo fazer toda uma formulação de política muito interessante a partir do censo de 2010, mas eu não consigo acompanhar se essa política está dando certo. Eu vou ter que usar outras pesquisas, outros mecanismos. Eu vou falar um pouco deles. Como se não bastasse a escassez das bases, também a periodicidade, que é um pouco isso que eu já falei, a gente não tem muita periodicidade, de 10 em 10 anos, algumas de 5 em 5 anos, algumas foram feitas uma vez para abordar determinado tema e depois nunca mais foi feita. Ou a quebra de metodologia, ela foi feita em um ano, depois do outro ano mudou, quebrou tudo, não consigo mais acompanhar. A gente teve isso com algumas, a PED teve algumas mudanças, o próprio censo, a PNAD. O Rony ontem estava olhando aglomerados subnormais, as favelas, ele estava olhando 2000 e 2010, olha, está difícil, mudaram muito a metodologia, a gente estava falando isso no almoço, não estou conseguindo fazer uma comparação da evolução com os dois cenhos, mudou para melhor 2010, mas agora eu perdi um pouco a evolução, vou ter que usar, está fazendo mil métodos lá para conseguir conciliar e a gente vê que mudou no perfil desses aglomerados subnormais, nessas residências mais precárias, domicílios mais precários, ok, podemos passar. Desafio 3, organização dos registros administrativos. O que eu chamo de registros administrativos? São as informações que os próprios municípios já têm nos seus cadastros, quando eu faço o cadastro do Bolsa Família, eu tenho lá um sistema que se chama Cade Único, e lá eu tenho quase que um censo da população em situação de pobreza, tem muitas variáveis lá. Então, ele é uma base de dados que as pessoas que estão no programa têm que atualizar o seu cadastro até dois anos, não é isso? Até 24 meses de atualização, se não sai do programa, perde o benefício, etc. Então, é um cadastro que, teoricamente, está bem atualizado. Ele poderia ser um instrumento de acompanhamento da população em situação de vulnerabilidade social, por exemplo. Então, se a gente conseguiria resolver parcela dos indicadores para a área social. Bom, nós temos na área, eu estou falando dos mais organizados, para depois entrar nos organizados, nós temos no censo escolar, no INEP. Ali, a gente tem, ano a ano, é o registro administrativo, que a gente pode usar para pensar política educacional. Por fim, a gente tem um outro conjunto de registros administrativos que não são organizados. Vamos pensar que a gente tem várias coisas espalhadas pelas prefeituras, isso não é novidade, que ainda tem ficha em papel, isso não está nem digitalizado. vários atendimentos em unidades de saúde ou redes hospitalares que não são registrados. Parte são registrados porque você precisa pegar o recurso do SUS, você tem lá um banco de procedimento que é só registra se eu fiz inalação, registra se eu fiz um procedimento cirúrgico, mas eu não tenho informações daquela família que foi atendida. E muitas vezes a gente não tem, a gente perde aquilo. Então, qual que é a minha orientação? Que haja um movimento de sistematização dessas informações, porque as informações são ricas e podem ser usadas para o fim que a gente quer, que é a mensuração, a gente saber se a gente está chegando no nosso resultado. E aí tem que ter também vontade política. Então, onde poderia ser uma saída que é o uso de registros administrativos? Nem sempre ele é uma saída. Ele é para alguns casos, para as políticas que estão mais sistematizadas. E aí tem muito a ver com todo aquele processo que a gente já falou, que alguns não estavam quando eu falei, sobre a Constituição de 88. algumas políticas foram mais, alguns sistemas de políticas públicas foram mais enfatizados, ou construídos de uma forma, do ponto de vista histórico, mas estão mais adiantados. O SUS é uma delas. O SUS tem informações diversas, tanto estabelecimento de saúde, tanto procedimentos, tanto para várias linhas de cuidado e para vários perfis epidemiológicos. agora também tem problemas. O SUS, por exemplo, as bases de dados foram feitas todas para pagamento. Todos os sistemas que foram feitos foram para a federação transferir recurso para o município. Então você consegue saber muito bem quais são os procedimentos que foram feitos, porque isso tem repasse federal para o município, isso é sistematizado. Mas você tem muita dificuldade de estabelecer perfil epidemiológico da população. Poucas pessoas vão captar, poucos bancos desses estão interessados, porque eles foram criados por um lance financeiro e não por um lance de entender o que estava acontecendo com a população. Então também tem algumas, até os mais adiantados têm algumas dificuldades. Tanto é que você vai ter na concepção, quando você pega morbidade, por exemplo, ele tem lá doenças, esqueci o nome, compulsórias, tem algum nome lá que são algumas. Então você tem sistematização de casos de AIDS, de tuberculose, de dengue, é uma lista que não passa de 20, mas não é esse termo que eles usam lá. É isso aí, identificação compulsória. E aí é um item que, se eu não me engano, não passa de 20, e esses sim são bem acompanhados. Alguns outros você consegue acompanhar a partir do procedimento. Ah, eu só sei que esse procedimento foi feito porque ele tem uma SID, que é o Código de Identificação da Doença. Então você tem algumas dificuldades, algumas dificuldades nesse sentido. Outros sistemas também organizados, para citar outros sistemas organizados, junto com as políticas que vieram sendo mais sistematizadas a partir da Constituição, é a educação. A educação também é legal. O SUAS, com a assistência social, também entrou num processo, mais a partir do final dos anos 90, de sistematização das informações. Eu até digo, e aí é uma interpretação minha, posso estar errado, que o MDS, o programa Bolsa Família, ajudou muito nessa profissionalização da assistência social. Foram feitas várias regras, desde índice de gestão descentralizada, onde eram acompanhados indicadores de cadastro, indicadores de condicionalidade da educação, quem recebe o Bolsa Família, crianças precisam estar acompanhadas da escolaridade, da saúde, como a federação fazer para que cada município acompanhe essas condicionalidades. Era um desafio muito grande. E, para tudo isso, precisou desses sistemas, dessas diretrizes, de todos os instrumentos possíveis, até incentivo financeiro. O IGD, esse índice que eu falei de gestão descentralizada, ele, na verdade, é uma forma que o MDS encontrou dos municípios fazerem o acompanhamento das condicionalidades de saúde e de educação para os beneficiários e famílias estão no Bolsa Família, a partir da transferência. Se você conseguir um patamar tal de acompanhamento de condicionalidade, você vai receber um recurso nível X. E esse recurso também, por sua vez, estimulam, porque uma demanda dos municípios é o seguinte, você está me mandando fazer um monte de coisa nova, acompanhar um monte de condicionalidade que não estava no meu escopo e não está mandando recurso nenhum para isso. E agora você, também é uma devolução da federação, falando, olha, a gente está te pedindo isso, mas agora a gente está te passando recurso. E se você fizer isso de forma, quanto mais você fizer isso com maior qualidade, mais recurso você vai ganhar. É um estímulo para ambas as partes. Perfeito. Então, sistematizar a informação é algo interessante como um dos desafios. Bom, desafio 4, investir em pesquisa primária. Bom, se por um lado a gente tem dificuldade nas bases de dados secundárias que se tem fornecidas pelos grandes institutos. BGE, aqui em São Paulo a gente tem a Fundação SEAD e vários outros. Bom, se a gente tem problema por um lado por isso. Por um outro lado, os serviços administrativos também pareceu não dar resposta a tudo. Nem todos estão sistematizados, não respondem a tudo que a gente quer. O esforço de sistematização talvez em algumas áreas não ocorra. E aí, eu venho falar da pesquisa primária. Dados secundários, a princípio, é os dados que foram coletados para outro fim e que a gente poderia usar para apoio à gestão. Pesquisa primária, não. Pesquisa primária são dados primários, são dados que são coletados para o fim que a gente quer. E isso seria a melhor solução, só que isso custa caro. Então, também precisa ter uma decisão política dentro das gestões municipais e se investir. E aí, o trabalho todo de convencimento, olha, esses dias, às vezes, eu estava falando com um prefeito de determinado município, e falava, prefeito, isso é muito importante, você tem que reservar um recurso para isso. Mensurar se as coisas estão dando certo e estão acontecendo são fundamentais, porque senão você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir nem saber o que você está fazendo. E aí, esse prefeito decidiu avançar em pesquisa primária. Então, ele vai criar uma estratégia que ainda não está criada e, de tempos em tempos, ele vai fazer uma pesquisa na cidade. Quanto menor a cidade, menor a amostra, talvez mais barato fique. Cidades grandes, mais complicado é. alguns prefeitos, a minha dissertação de mestrado foi estudar 20, eu fui estudar 20 prefeituras pequenas, abaixo de 15 mil habitantes, 5 mil habitantes, e ver como que esse processo dos indicadores acontecia. E constatei que ele quase não acontecia em municípios pequenos. E a maioria das falas que eu ouvia, dos prefeitos que eu entrevistei, eles falavam, Alexandre, eu não preciso, porque aqui é muito pequeno e aqui eu sei tudo. Eu sei onde ficam as famílias pobres, é na casa ali, naquela outra casa, a população vem batendo a minha porta quando eu tenho algum problema. E eu refleti, falei, de fato, municípios pequenos, a chance de ele não trabalhar com essa forma que eu demonstrei aqui agora, a chance de ele não errar sem trabalhar com isso é menor. Porque, de fato, ele consegue ter um conhecimento, mesmo a partir do senso comum, pode ter alguma distorção, mas dá para entender um pouco a lógica da cidade. Agora, pega um município igual São Paulo, municípios de regiões metropolitanas que são muito grandes, uma densidade populacional muito grande, se não usar essa estratégia que eu estou colocando aqui, facilmente vai errar na formulação e na condução das políticas. Facilmente vai errar. Ele já vai ter um leque grande de possibilidade de erro, mesmo trabalhando de forma mais sistematizada possível, mas, mesmo assim, ele vai minimizar os seus erros. Então, não tem como deixar de trabalhar dessa forma, principalmente em regiões maiores. Investir em pesquisa é algo fundamental também. Principalmente, volta um pouquinho, desculpa, Rony. Volta aí. Principalmente, num aspecto que é o seguinte, que é a satisfação do usuário. Nenhuma dessas pesquisas e desses registros administrativos vai estar contido lá, quase nenhuma, a satisfação do usuário. Então, por exemplo, você faz uma nova intervenção, você centralizou os serviços da prefeitura num só local. Ou você criou uma central de atendimento telefônico que organizasse os serviços da prefeitura e que a população só liga sem ter que ir batendo em vários lugares. CRAS, postos de saúde, para saber alguns serviços. É uma mudança de organização dos serviços. Significativa, talvez. Como a gente vai avaliar o que a população está sentindo dessa mudança? Aí não tem jeito. A gente tem que fazer uma pesquisa de satisfação. Olha, eu mudei a gestão de um hospital. Eu estabeleci uma parceria, sei lá, eu chamei, eu chamei o Albert Einstein, fiz um convênio e mudei do que era e para o que é agora. Para o bem ou para o mal. Tem alguns que não concordam com o Albert Einstein, seja que tem que ser público, etc. Mas, independente disso, houve uma mudança, uma ruptura do que era. Intervenção número um, ex-ante, intervenção pública. Nível dois, ex-poste, intervenção. Se eu não tiver uma satisfação do que era antes, como que esses usuários avaliam isso antes da intervenção pública? E agora, como que esses usuários de serviços públicos avaliam depois da intervenção pública? Ponto um e ponto dois. É importante, senão você não vai saber. Se eles avaliarem que está muito pior, pô, eu errei, vamos consertar. Não é certo o que eu estou fazendo. Eu tinha um nível X que estava todo mundo ali mais ou menos satisfeito, investi um monte de recurso para um nível X2 e aí a população ficou mais insatisfeita. Então, eu errei na minha estratégia. Tenho que voltar e consertar. Vou ter que pensar em uma outra estratégia. Esse pensar estratégico é que esse mundo dos indicadores também nos possibilita. Está bom? Vamos lá. E aí, eu vou fazer um gancho já para... Acho que aí já é talvez sua fala, não é, Rony? Para o que o Rony vai falar. É que um outro desafio é a construção de sistemas informatizados. Vamos pensar que tem... disso tudo que eu falei tem várias informações que estão soltas por aí. Algumas são registros administrativos que podem ser sistematizados, por exemplo, o Cade Único, por exemplo, o próprio Censo Escolar. Outras, tem várias, outras bases de dados como o Censo Demográfico, outras e outras e outras, a gente vai entrar até com alguns exemplos, mas elas estão espalhadas em vários lugares. Para mim, fazer uma pesquisa rápida e fazer um diagnóstico de ator público municipal tem que ficar indo e nem sempre ele entende todas essas bases, todas essas metodologias e aí a ideia de ter a criação do sistema único, um sistema que conseguisse pegar tudo isso que está solto e colocar em um lugar só é uma boa ideia. Algumas entidades já partiram nessas iniciativas. O IPEADATA é um deles. Tem vários outros. O Rony vai entrar um pouco. A Fundação SEAD fez isso, mas aí é só para o estado de São Paulo, só para os municípios do estado de São Paulo. Ela unificou um monte de coisa e também faz um monte de pesquisa própria. Então, acho que é um desafio que esses gestores tenham um sistema que consigam, que as equipes consigam enxergar essas informações que podem ser coletadas e sistematizadas e usadas aí sim com fiabilidade, periodicidade, conseguir mensurar suas ações, suas metas, tudo isso dentro de um ambiente de planejamento. E aí eu vou passar, eu vou terminar agora essa primeira etapa da apresentação, passar agora a palavra para o Rony, que aí a gente vai entrar para uma experiência específica, que é a experiência de criação do Banco de Dados da Fundação PCO Abramo, que ele vem levando todo... Ah, já... Ah, tem uma... Ah, não, ainda não estão livres de mim. Tem mais uma que eu queria falar um pouco para vocês antes de passar para o Rony, a última, eu prometo que é a última. falar um pouco de estratégia. Como que eu encaro uma estratégia de uma boa inserção com esses conceitos que eu trouxe? Assim, como vamos imaginar que a gente está num ponto A, determinado território com suas condições sociais, com suas condições demográficas e econômicas e ambientais, ele esteja num ponto A. E que a gente quer implantar uma visão de futuro para essa localidade que seja diferente da realidade dada. A gente quer transformar essa realidade. E a gente quer caminhar para um nível B. Como? Aí, na minha concepção, isso seria possível, que seria uma boa estratégia para fazer isso. A primeira dela é o convencimento político. Temos um lugar aqui, tá? Temos um lugar aqui. As pessoas que estão fazendo a gestão, que a gente ficar no nível municipal, que é o nível que eu estou querendo dar ênfase aqui, o prefeito, ele tem que ter um convencimento político para ele conseguir fazer essa mudança. Se não houver convencimento político dos líderes, dos secretários municipais, o próprio prefeito, vai ser muito difícil fazer essas transformações. Ok? Três, quatro pessoas de uma equipe que acha que isso é importante não vai transformar toda a massa de gestores. segundo, esses gestores têm que ser movidos por um sentimento de parceria. O que é esse sentimento? Tem que ter objetivo comum. Não pode cada um fazer a sua coisa. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ninguém se conversar. Você ter múltiplas ações que são feitas. Porque foi isso que foi feito na trajetória toda da política brasileira, da política pública brasileira. Vários programas que se sobrepunham, pequenas respostas a problemas muito grandes, muita gente fazendo o seu, e ninguém se juntava para fazer uma proposta única de forma racional. Educação fazia uma coisa de um lado. Chegou a um ponto de a gente visitar um território, eu e o Rony, e falar que a gente precisa aqui de uma área de favela e precisar fazer uma intervenção pública multidimensional. Aqui vai precisar entrar assistência social, aqui vai precisar educação, aqui vai precisar isso, vai precisar saúde, isso e isso. Cada equipe queria fazer um cadastro das suas coisas. Você imagina o cara no seu barraco e disse, agora a equipe da saúde, vamos preencher esse questionário, vem educação, vem assistência social, vem, vem. Processo racional, vamos fazer, então um objetivo único, melhorar as condições de vida dessa população. Vamos fazer um único cadastro aqui que contemple as várias dimensões da realidade que a gente quer transformar e vamos fazer junto. Então, isso é o sentimento de parceria, o sentimento de confiança e de comprometimento para que todos dessa gestão pública caminhem para o mesmo objetivo. Mesmos objetivos, que o objetivo não só, que tenha planejamento, que esse planejamento também seja associado ao orçamento. Não adianta planejar, a gente já viu diversas experiências de planejamento, que é desgrudada, as pessoas da Secretaria de Finanças nem foram no projeto de planejamento, todo mundo planejou, só que ele fez o PPA, fez a LOA, fez o orçamento e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá. Ou a gente usa a possibilidade do instrumento formal, do PPA e da LOA, para fazer já o processo de planejamento, estou batendo nessa tecla porque eu acho que é um caminho importante. Todos vão ter que fazer o PPA, então o que já façam com essa visão do comprometimento, dos objetivos, etc. Que tenha indicadores de desempenho. E aí não preciso falar muito porque a gente já falou com quase uma hora de indicadores. Acordo de resultado é um instrumento que eu acho interessante. o que é um acordo de resultado? Acordo de resultado é um instrumento que passou a ser usado principalmente no final dos anos 90, mais nos anos 2000. É uma espécie de contrato. Ok. Em algumas experiências que a gente está vendo, assina o secretário e assina o prefeito. Então, o secretário se compromete a fazer tais projetos e a cumprir tais objetivos. Aqui eu vou reduzir a pobreza, aqui eu vou fazer CRAS, aqui eu vou cadastrar tantas pessoas. Só que muitas vezes as pessoas falam isso de boca. a gente fala até brincando no cuspe, porque ninguém assina nada, ninguém leva caderno, sai da reunião, se não fez também não é cobrado. Mas se você tem um acordo de resultado, esse acordo de resultado é assinado entre as duas partes e ele tem um plano de trabalho e esse acordo de resultado ele é público e isso vai para o controle social, os conselhos também sabem o que essa secretaria se propôs a fazer e pode cobrar para que isso seja feito. E aí sim a gente consegue chegar onde a gente quer, no ponto B, mais próximo do ponto B. Sala de situação. Sala de situação é um exemplo, foi adotado muito pelo Ministério da Saúde, o MDS também usa isso, mas a sala de situação são reuniões, reuniões de acompanhamento desses acordos de resultado. Ou seja, se o planejamento estratégico para se chegar no ponto B, se o que a gente se propôs a fazer está ocorrendo. De dois em dois meses eu vou sentar e ver se o projeto de cadastramento das famílias ocorreu. Você se comprometeu a cadastrar cinco mil famílias. Você conseguiu cadastrar, não conseguiu? Quais foram os cícios? Por que não foi? Ah, se não foi, vamos ver, então vamos trabalhar juntos para conseguir. Ok? Outro item, gerenciamento de projetos. Muitas vezes a gente abandona processos importantes que foram feitos até pela administração privada e que poderiam auxiliar também a administração pública. tem todo um modelo de gerenciamento de projetos que envolve o que você quer fazer, como você vai fazer, quem é o responsável para fazer, qual que é o prazo. Tudo isso tem uma bibliografia específica de gerenciamento de projetos que o poder público algumas áreas se apropriou muito, outras áreas não se apropriou nada. A apropriação disso é importante, é uma dica que eu dou. Sistemas informatizados, que a gente consiga cada vez mais informatizar essas prefeituras. Equipes capacitadas, a capacitação é um ponto fundamental. Se não investir em capacitação do conjunto dos funcionários públicos, a gente também vai ter muita dificuldade, porque tudo isso que eu estou falando são inovações para algumas prefeituras. Inovação exige que todos estejam caminhando junto. A política não é feita por instituições, a política é feita por pessoas, por as pessoas que estão nessas instituições. E a política não é feita por um secretário ou por um prefeito, mas pelo conjunto dos funcionários. Se esses funcionários não estiverem sabendo onde eles têm que chegar, qual é o ponto B, eles não vão fazer. E aí tem toda uma discussão que eu ainda não consegui chegar a um consenso, que é a discussão de incentivo para que essas equipes de funcionários públicos também trabalhem em prol desses objetivos. Você tem a questão da estabilidade, você tem várias questões que talvez você precise que alguma parcela de funcionários públicos que não estão convencidos da importância desses objetivos ou dessa nova forma de gestão que eles se sintam estimulados. E aí eu não tenho a resposta para isso. Se alguém tiver, é legal levantar a mão e falar, porque tem várias formas de incentivo. Alguns estados fizeram a remuneração variável. Equipes que alcançarem os objetivos ganham tanto a mais. Parece que não deu certo. Todo mundo incorporou isso como 14º salário. todos os chefes foram falando que aquele funcionário ajudou para cumprir a meta porque ele trabalha com o cara na frente dele. É muito difícil você falar olha, eu vou fazer você não ganhar dinheiro e aí vou ter que conviver com ele todo dia e ficou uma situação horrível. Então, todo mundo punha que todo mundo estava bem. Todo mundo tinha um bom desempenho. Outras formas, aí eu ouvi até no Rio de Janeiro, até achei engraçado, a gente deu muita risada. O Rio de Janeiro fez o seguinte, secretários que conseguiam iriam alcançar as metas dos acordos de resultado, ou seja, as metas de governo, iam ser premiados com o show do Naldo. Então, ia ter o show do Naldo. Calma, é isso. Mas calma, calma, é discutível, é indiscutível. É assim, o show do Naldo, porque é uma exposição, é um estímulo. Todos os funcionários públicos iam estar lá num show popular e iria ser chamado lá na frente antes do show e ganhar um prêmio. É um troféu que alcançou suas metas. Todos os funcionários da prefeitura iam ver ele ganhando aquele prêmio por ser um bom gestor. É um estímulo significativo. A questão da reputação desse secretário dessas equipes, não sendo Naldo, é discutível. É importante a questão da reputação. Ele sair numa revista, ou ouvir municípios até pensando em secretários que vão para um simpósio do tema que eles estudam na Espanha. O cara luta para conseguir aquela passagem para a Espanha. esse é um ambiente que a bibliografia ainda não oferece boas respostas. Eu já li muito. Quando ele chama o funcionário da educação, que é o tal que vai acontecer, é chamar do funcionário para o documento que eles não fazem. Mas os que fazem não servem. Os que fazem não servem. Os que fazem, o que tem realmente participação em concluir o seu tratamento dentro da escola, a escola vai para uma beleza. Isso é fazer, fazer. as formas de incentivo estão muito soltas na bibliografia. Acho que é um campo para quem ainda está na coisa de pensar o mestrado, pensar o doutorado. É um caminho bom porque é uma lacuna do ponto de vista de o que deu certo e o que não deu. E aí, terminando de fato agora, a participação da sociedade. A gente não pode esquecer que é de interesse de toda a sociedade. Sair do ponto A para o ponto B, mudar a realidade dada. Poucos se conformam com a realidade existente em algumas localidades ou sempre tem uma área que dá para mudar e que dá para melhorar. E a participação da sociedade nesse processo é muito importante, principalmente para cobrar. Principalmente para cobrar. Então, os conselhos, as comissões, o próprio orçamento participativo, para onde vai ser alocado o recurso. Eu acho que é um outro ponto que nessa estratégia é que eu considero que tem alguns elementos que sejam importantes para transformações, seja considerável. Então, quanto mais perto de B a gente vai estar, talvez quanto mais a gente conseguir atuar nesses pontos. Lógico que esses não são os únicos pontos. Cada um de vocês deve estar pensando que tem outros, muitos outros que devem ser incluídos. Essa é uma reflexão talvez simplista para a gente apresentar aqui. e é uma reflexão que a gente pensou junto com a Prefeitura de Osasco. Isso é importante. A gente trabalhou com eles nesse arcabouço, uma prefeitura que está trabalhando nisso. Ok? Vou passar agora a palavra para o Rony. Muito obrigado. Vamos lá. Boa tarde. Eu, na verdade, estou bastante feliz de ver muita gente aqui. E isso também me provocou uma curiosidade. Eu queria perguntar para vocês, pedir para levantar a mão, quem de vocês trabalha na gestão pública ou para a gestão pública? A grande maioria. E desses, quem trabalha na gestão específica? Jóia. Municípios aqui do Estado? Muito legal. Brasil todo? Que maravilha. Que maravilha. Isso é até para ter uma ideia aqui, porque o Banco de Dados tem esse foco no gestor público, mas não só. Ele teve a origem da ideia no gestor público, mas a gente acabou deixando ele um pouco mais abrangente para atender também o pesquisador e também o estudante secundarista. Quem navega, por exemplo, em alguns sites do IBGE, você tem ali o IBGE Team, que é utilizado para alguns trabalhos escolares e tal. Ali você já tira os dados específicos com o mapa, é mais colorido, tem menos informação, é mais objetivo. Então, o banco de dados dessa ideia original acabou migrando para essa intenção um pouco mais ampla. E a justificativa para tal que a gente começou a discutir foi a força que isso está ganhando no cenário nacional. Então, o Alexandre falou um pouco da história do planejamento. Isso está cada vez mais evoluindo, acontecendo nos municípios e uma cobrança da população por resultados. E você precisa estar fundamentado para se seguir daquelas etapas que o Alexandre mencionou, fundamentado para diminuir o número de erros. Pegando até um exemplo, de furo dessas etapas, como é interessante vocês se atentarem, recentemente eu vi uma experiência disso, de pular a etapa de consulta de dados. Então, chegou, olha, surgiu um edital para implantar um posto de saúde, o governo federal está cedendo 500 mil para instalar um posto de saúde, ok, a equipe técnica da saúde se mobiliza, escreve o edital, manda no prazo, tudo e aquilo chega, aí, ok, isso voltou para o município, e aí que o município foi fazer o cálculo, falou, poxa, é 500 mil que vem para o posto de saúde, mas o município vai precisar entrar com um milhão. E agora, de onde a gente vai tirar? Ah, tirou. Segundo problema real desse mesmo fato, a gente mandou um projeto para um posto de saúde de mil metros quadrados. O terreno tem só 300. Então, coisas básicas, sabe? E que essa cultura é que está mudando, a cultura do improviso, do apagar incêndio para a cultura de planejamento. E aí vem a informação para te subsidiar tanto no planejamento como na questão da participação popular para justificar inclusive para a população. Um exemplo, ele vai aparecer no final, dois mapas, que também é um exemplo de Osasco, de quando a administração entrou lá, existiam 5 mil beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. Isso foi em 2005. E eles tinham a meta do governo federal, tinham 22 mil vagas. Então, o município estava, estava muito ineficiente nessa temática. E aí, ok, então vamos começar a cadastrar, temos 17 mil pessoas para cadastrar, mas por onde vamos começar? Ah, ok, aí fez um estudo baseado no censo, dividiu-se em regiões e verificou-se as regiões onde tinham maior concentração de famílias no perfil do programa. Ok, isso lindo, fez o cronograma de como ia para campo. Só que quando você vai para campo, você fez o cadastro em um bairro, aquilo ocorre, no boca a boca. Então, o bairro do lado já ficou sabendo. E aí, acaba indo no mesmo cadastramento, olha, mas eu moro aqui no lado, também é favela, também tenho direito, também tenho uma situação vulnerável, tenho que acessar. E aí, nesse caso, veio também a informação para justificar para as famílias. Está vendo esse dado aqui? Está vendo? Olha, é um mapa. aqui tem as regiões em vermelho, que são as regiões que têm mais famílias pobres. Está vendo? Esse daqui tem 1.500. O seu tem, mas o seu tem 700. Ele está em laranja. Então, ele vai para uma segunda etapa. A gente vai para todos os bairros, inclusive os que têm uma situação econômica bem melhor, mas seguindo um cronograma. Então, isso serve muito também para você justificar em ações de orçamento participativo, de toda a ação democrática da gestão. E aí é a questão de pensar quais instrumentos a gente pode usar para partir para essa ação mais estruturada. A ideia inicial desse projeto, nós nos propomos a montar um banco de dados. Ele, na realidade, são informações. banco de dados é uma coisa, é uma planilha com muitos dados e não é um sistema ainda. Então, nós nos propomos inicialmente a montar um grande banco de dados porque nós discutíamos muito essa dificuldade em acessar a informação. O Alexandre já falou um pouco disso, mas eu quero informações sobre a educação. Então, eu vou lá, além do censo, se eu quero algo periódico, eu vou lá no MEC. e lá eu entro em uma determinada área e pego dados do ensino básico. Peguei o dado. Poxa, agora eu quero do ensino superior. Eu tenho que sair e acessar o censo do ensino superior, fazer um download da informação e depois concatenar esse dado. Cruzar os dois, então, é mais difícil ainda. E é isso para diversas temáticas. Você tem o banco de dados do DataSus, que é riquíssimo, tem um detalhe muito grande já no acesso à internet, quanto mais nas possibilidades que eles dão de você fazer um download. Apesar de ser uma informação muitas vezes pouco digerível. Principalmente quando você baixa as planilhas deles, elas são um pouco complicadas de entender. Mas, por conta desse foco na gestão pública, nós começamos com olhar nos municípios administrados pelo PT, nos 634 que temos ou tínhamos no início do ano. E, coletando informação para todos esses municípios, a gente falou, poxa, por quê, por favor? Porque, já que a gente está coletando para 600, vamos coletar para os 5.565 à época, que hoje são 5.570. Então, nós acabamos montando um grande banco de dados para todos os municípios brasileiros. É algo que a gente estimou. Se a gente, com dois meses a mais, a gente consegue atender essa demanda total. Então, vamos fazer isso porque isso enriquece o gestor, porque ele não vai ver só o dado no município dele, mas comparado com os demais. Porque, às vezes, o dado puro em si não diz muita coisa. Então, isso facilitaria para o gestor, inclusive para o prefeito que está entrando, que precisa reconhecer bem fundamentadamente a sua área, o município que ele estava assumindo. Pode passar, Alexandre. tem que mudar, viu? Oi? Prefeito recém-nomeado, não tem mais, não. Agora é só eleito. Ah, sim, sim. A questão do conceito pode ser empossada, não é mais, não é? Você está lembrando de 1985 para trás. Sim, sim. Nomeados pela população, digamos assim. Não, pelo ditador. Sim, sim, sim. A distribuição desses municípios, então, 634 municípios administrados pelo PT, 53 estão na região norte, 188 na nordeste, 39 no centro-oeste, a maioria dos 197 na região sudoeste e 157 na região sul. Aí a maior concentração é na região sul e na região nordeste, proporcional aos municípios. Vou fazer até um parênteses aqui. O Alexandre acabou também não falando dele. Eu sempre fico curioso quando as pessoas falam em saber quem elas são. A gente acabou não se apresentando. A gente foi falando. O Alexandre posso fazer por você? Você me corrige. O Alexandre é economista de formação e tem mestrado na área de gestão pública e está fazendo doutorado. E, assim como eu, tem essa experiência de atuação junto ao setor público há pouco mais de 10 anos, acho que 10, 11 anos que a gente está, e desde 2002, 2003. E eu sou geógrafo e profissional da gestão da informação. E a gente atua em conjunto. Por isso que vocês já começaram a ver muitos mapas aqui. Aqui é só para ter uma ideia espacial da distribuição dos municípios administrados pelo PT, que era o foco inicial. A fonte de dados, como já tinha mencionado, são dados secundários, de diversas fontes, de todas as fontes que a gente conseguiu localizar, tanto de pesquisas como o Censo, PNAD, alguns dados da PED, que é a Pesquisa de Emprego e Desemprego do DSCAD, MEC, DataSus, os ministérios, o Ministério do Planejamento. Então, são fontes de dados secundárias que estão espalhadas, hoje a gente pode dizer espalhadas na internet, hoje pelo menos já auxiliou, antigamente a gente tinha que mandar ofício, ir pessoalmente, pegar CD, chegava o DVD com problema, então agora a gente consegue a maioria pela internet, mesmo fazendo download dos microdados, um ou outro, raros a gente teve que ir pessoalmente e pegar, e agora com a questão da lei do acesso à informação, esse movimento vai sendo cada vez maior, bem como o aumento das bandas da internet e da própria tecnologia. esses dias eu tive problema com um dado do IBGE, solicitei, eles atualizaram na base de dados da internet deles, ainda estava com problema, eles pegaram e mandaram por e-mail, sabe, então está uma, o fluxo está muito mais fácil do que antigamente, a gente chegou a ter que ir na biblioteca lá do IBGE e copiar os dados do censo de 1960, do papel ali, jogar aquilo na planilha, então isso hoje já está bem mais evoluído. E a intenção é que você tem, a gente começou fazendo um retrato, digamos assim, então extraindo o último dado disponível daquela informação, então temos o dado do IDEB, ok, é o 2012, o último, temos o dado do PIB, 2010 é o último, montamos essa primeira versão e depois a gente foi atrás dos municípios, do PIB municipal, e aí depois a gente foi atrás da série histórica, então 2010, 2009, 2008, e nós conseguimos chegar nessa etapa de ter a série histórica de todos esses dados, que é para você conseguir projetar, inclusive, metas, pensando no planejamento, você ver como que aquilo veio evoluindo e se baseia para projetar a evolução. Tem toda essa dificuldade do que toca ao período do dado e à abrangência geográfica dele. Como o Alexandre falou, o censo é uma base riquíssima amostra, que permite você fazer cruzamentos, então não é só aquele dado básico, quantas mulheres eu tenho no meu município, mas o microdado, se eu quero fazer uma política específica, por exemplo, de gênero e raça, eu posso fazer a seleção de quantas mulheres, quantas mulheres negras, quantas mulheres negras com uma faixa de renda mais baixa, e quantas mulheres negras com uma faixa de renda mais baixa residem na periferia. Então, isso você consegue selecionar, você consegue cruzar toda essa informação. Só que, isso para o censo, quando você olha isso anualmente, você já acaba indo para as bases municipais, as secundárias, você tem a informação para o município como um todo. Então, você perde essa riqueza do nível geográfico intramunicipal, que é, por exemplo, para os bairros de um município. Então, isso fica, infelizmente, muito a cargo da gestão pública, ignorando esses dados decenais do censo que, para o monitoramento, não são tão ricos. Então, a base de dados, ela contempla cada um desses, de todos os municípios do Brasil, com dados, ano a ano, para a unidade total do município. E aqui, alguns exemplos de fontes, o próprio IBGE, com o censo, as estimativas populacionais que são utilizadas pelo TCU, e alguns municípios não dão atenção, mas é bem interessante, porque, inclusive, você tem recursos a serem transferidos vinculados a essa estimativa populacional do IBGE, que sai todo ano. houve uma leitura, uma percepção, uma impressão de que houve uma subcontabilização da população na época do censo 2010. Muitos municípios reclamaram. E agora, em 2013, o IBGE, ele fez uma... mudou a metodologia, aumentou a precisão dos cálculos com base em dados da PNAD, do Estado, e a população de um ano para o outro nessa revisão deu um salto. Então, quem olhava esses dados, o próprio dado do Brasil, até poucos meses atrás, via lá que a população do Brasil era de 191 milhões de pessoas. Quem olhou de dois meses para cá viu que esse número saltou para 201 milhões de pessoas. Eles fizeram todo esse recálculo que, para alguns, e eu sou um dos que fazem essa leitura, foi uma correção de uma subcontabilização do censo. Tanto que dados do SEAD, à época, as estimativas do SEAD já apontavam para esse atual número ao qual chegou. Então, tem município, o próprio município de São Paulo, de 2012 para 2013, deu um salto enorme, não lembro exato, mas de algumas centenas de milhares de pessoas, que acho que foi uma correção estatística bem interessante e que vale a gente entrar lá no IBGE, olhar a estimativa populacional ou, a partir de janeiro, no FPA Dados, fazer a propaganda, e que vai ter, tem esses dados atualizados, mas isso é algo bem interessante de dar uma olhada que saiu recentemente. Ministério do Trabalho, principalmente as informações relacionadas e os dados da RAIS, que são anuais, e do CAGED, que são mensais. O do INEP, dados da educação e os censos escolares, inclusive do censo da educação superior. O MDS tem uma série de informações específicas da temática do desenvolvimento social, muito interessante, eu coloquei até umas duas telas do sistema, do novo sistema deles, que está em desenvolvimento ainda, mas já está disponível, que é o Matriz de Informações Sociais. Ministério da Saúde, que tem uma infinidade, acho que é o mais rico na temática, porque são os registros administrativos propriamente ditos, bem como bases tributárias, o próprio PNUD, e o IPEA, que tem um papel bem interessante também, na sistematização de dados, de dados secundários também. Pode ir? Pode ir. Aqui, só para deixar um pouco mais claro algumas dessas fontes, mas eu já citei. Pode ir, pode seguir. essas daqui são as oito áreas temáticas que nós partimos no início desse banco. Como todo banco de dados que se preza a ser atualizado, ele é um banco dinâmico, então hoje, por exemplo, nós já estamos ali com a temática de cultura, que não estava no inicial, e que essa discussão da temática também tem as suas fragilidades, porque tem dados que eles têm um relacionamento total. Por exemplo, a gente separou trabalho com economia, ou ainda renda e pobreza de economia. Então, a gente fez uma análise geral dessas distribuições temáticas, estruturou dessa forma, mas isso é algo dinâmico que está evoluindo, inclusive para uma temática, por exemplo, que a gente está estruturando, que é a avaliação do impacto de políticas públicas. Então, a gente vai direcionar para facilitar mesmo o acesso, e ela é composta naturalmente de informações de alguns desses. Então, aqui, economia, trabalho, renda e pobreza, saúde e estatísticas vitais, violência, educação, infraestrutura urbana e sanitária e habitação, a qualidade do domicílio propriamente dito. Aqui, eu vou pedir para o Alexandre passar rapidamente, só para passar uma ideia geral para vocês, da abrangência das informações que esse banco possui. Hoje, esse banco está com 648 variáveis. Dos bancos de acesso à informação que eu conheço, ele é o que tem maior número de informações sintetizadas. Até pelo exemplo que eu citei, a maioria deles são temáticos, o DataSus, os dados do Matriz de Informações Sociais, o que você tem de mais abrangentes são a ferramenta do IPEA Data, que mesmo assim tem um número bem menor, tem menos da metade dessa informação em quantidade de variáveis, já é uma ferramenta que já tem um bom tempo, uma maturidade, mas mesmo assim não tem essa diversidade de informações. E como a ideia é que ele seja dinâmico e a gente vai incluindo informações, então esse banco só tende a crescer, a gente vai cada vez aumentando o trabalho, porque vamos aumentando o número de variáveis e cada variável você tem que ir atrás da periodicidade de quando sai o dado. Como se o demografia é uma área temática? Ela está diluída, por exemplo, o grau de urbanização, aí ela está no de habitação, você tem, na verdade ela está diluída em algumas outras de acordo com a temática, mas a informação está toda lá. Por exemplo, são alguns dados básicos, como facetária, consertária, o sexo, o gênero e aça? Sim. Não é uma área básica? Ele está contido na proposta, mas não com demográfico. Esse eu não lembro exatamente se ele entra no economia, porque ele entra número de tamanho da PEA, tamanho da PIA, número de desempregados, e aí ele faz o, inclusive para o sistema ele faz o cálculo relacionado à população, ele está lá. Acho que está, é, está nas estatísticas vitais que é, tem média, inclusive, a natalidade e tal. Então, aqui, só para ter uma ideia, acho que pode dar um segundo para cada tela, só para mostrar, porque depois a gente vai entrar mais especificamente. Economia, então você tem algumas, algumas, algumas telas, as fontes, aí o censo, são de ocupados, de desemprego, o emprego formal, saldo de empregos, a questão da renda e da pobreza, o Bolsa Família, por exemplo, o Bolsa Família está incluído ali no renda e pobreza e ainda não no de políticas públicas, por exemplo. Aqui as estatísticas vitais de saúde, e ali vocês vão vendo a variação das fontes de dados, vários dados do censo escolar, do INEP, e alguns dados já cruzados de fonte do CIDRA, de infraestrutura sanitária e urbana, habitação. E aí aqui, na realidade, eu fiz um recorte daqueles, só para pontuar alguns indicadores de destaque. Como da educação, o analfabetismo da população, hoje é calculado para as pessoas com 15 anos ou mais, a taxa de escolarização, que mede o nível de estudantes na faixa e nível ideal do ensino, a taxa de reprovação, de reprovados no final do período frente ao total de matriculados, e a renda. Um dos exemplos é o PIB per capita, ele é uma proxy da qualidade de vida, mas não é só do viés econômico. Naturalmente, na economia, tem o PIB, o PIB do município, o PIB, por exemplo, é um dado que está desagregado por setor. Então, sempre que sai o dado do PIB municipal, há uma grande discussão nos municípios, inclusive da posição, uma das informações é a posição que o município era o 14º do país, caiu para o 16º, por quê? E aí, se você vai conseguir visualizar, caiu no PIB de serviços, ou subiu de serviços, diminuiu o industrial, ou, de repente, cresceu de serviços, mas outros cresceram mais. Então, isso sempre que chega, sempre que sai o dado do PIB, eu lembro que é algo nos municípios que sempre há uma discussão. O número de famílias em situação de pobreza, aí, utilizando a metodologia de meio salário mínimo, tem várias metodologias, e é um tema ainda muito polêmico para se definir a pobreza, porque você entra na questão da alimentação, do que é o mínimo para ele se alimentar, aí você entra na quantidade, aí você tem que entrar na qualidade da alimentação, aí eu lembro que eu tinha uma discussão dessa no MDS junto com o IPEA, aí você entra na qualidade da alimentação, mas a qualidade da alimentação para o Nordeste é uma, a qualidade da alimentação no Sul é outra, então, a quantidade de calorias, então, são alguns temas bem complexos de se mensurar. tem o da ONU, que é um dólar por dia, que é a questão da miséria, que, inclusive, fundamentou o recorte de R$ 70,00 do Bolsa Família, que, na época, dava esse do Brasil sem miséria, e que é um dos recortes do Bolsa Família para a pessoa receber um benefício maior. O índice de Gini, que mede a desigualdade, a taxa de cobertura do Bolsa Família, essa taxa, inclusive, vai sofrer um impacto agora com esses novos dados da população, porque são estimativas. É muito curioso, quando a gente analisa a taxa de cobertura do Bolsa Família, a gente vê, desde municípios que têm 10%, 20%, 30% de cobertura das famílias pobres estimadas por município, há municípios que têm 200% da taxa de cobertura. Ou seja, que o dado indicou 10 mil pessoas, mas lá achou-se 20 mil, e essas estão beneficiadas. No trabalho, a gente destaca a taxa de desemprego, e aí o desemprego, ele é desagregável, desemprego aberto, desemprego por desalento, precário. O assalariamento formal, também a taxa de assalariamento, quantos são assalariados, a informalidade, que é algo bem interessante de se analisar nos municípios, geralmente eles seguem a lógica nacional, mas é muito interessante você analisar no âmbito local isso. Quando que ele deu uma invertida, se eu não me engano, no ano de 2004, 2005, que foi quando a informalidade começou a regredir. Até então, desde a década de 90, ela só via aumentando, aumentando, e, se eu não me engano, 2004, 2005, foi o ano que inverteu, ela começou a regredir, e vem até então regredindo, após a última crise mundial, ela regrediu um pouco menos, mas ainda continua em queda. São dois conceitos que estão usando aí, assalariados e trabalhadores informais. Sim. Porque o próprio IBGE não trabalha com eles. São empregados e carteira assinada ou não carteira assinada, é isso? Os índios mais... Ele tem... É. O conceito que a gente pega do senso... Que pega a renda do trabalho principal desse cidadão. Quem, na realidade, tem rendimento e não é do trabalho. É. O trabalho de doente, sem carteira, é trabalhador familiar, sem remuneração. Na realidade, o senso te permite desagregar de muitas formas. Então, você pode ver o detalhe, inclusive, do informal. Por exemplo, eu posso ver só quem trabalha em troca de alimento. parece curioso, mas tem muito. Se você tira uma tabulação, eu não lembro o dado para o Brasil todo, aqui tem. Você consegue visualizar? Exatamente. E que muitas têm... Produz para o próprio consumo e alguns que a remuneração é em alimento, é em sessão da moradia, bem como o bico também. Ele pega. Ele vai desagregando bem. Aqui, a gente entendeu o assalariamento como um emprego de qualidade. Se ele recebe salário formal, ele não está em um trabalho precário. Ele tem toda a rede social por trás dele, todos os direitos trabalhistas. Por isso que é a taxa de assalariamento. Então, se ela é menor, quer dizer que você tem mais informalidade, mais trabalho precário naquele município. e aí a informalidade é quase que o inverso disso. Você vê, eles caminham nessa lógica de um complementar ao outro. Ok? Nessa lógica que dá para enxergar. tanto formalidade. É que você está entendendo, porque não reproduz igualmente o que está no senso do IBGE. Ah, sim, não. Isso é uma continha a partir da elaboração. É uma elaboração das variáveis ofertadas pelo IBGE. Aqui, a gente está trabalhando no conceito de indicadores. Então, você tem alguns conceitos distintos. Uma coisa é dado, que é aquele número bruto que você vê ali. E uma coisa é você conseguir transformar esse dado em informação. Então, às vezes, se eu olho simplesmente o número de pessoas ocupadas no município, é uma informação, ok. Mas, se eu pego isso e relaciono com um total de pessoas, eu vou ter a proporção de pessoas ocupadas naquele município. Porque, às vezes, o número absoluto em si não diz muita coisa. E, às vezes, mesmo a proporção não diz muita coisa. Você precisa relacionar a algo. Então, a proporção de emprego formal no meu município é X. Mas e o contexto da região onde eu estou inserido? Eu estou bem? Eu estou mal? Qual é a participação do meu município no Estado? Então, esse é o processo de transformação do dado em informação. E um dos métodos é utilizando e compondo indicadores, como alguns aqui. Habitação e infraestrutura urbana. Então, a taxa de urbanização, que é algo que não está necessariamente relacionado à qualidade de vida, mas ela está muito no contexto de gestão pública mesmo, porque em alguns municípios você tem algumas práticas, algumas políticas específicas para municípios que têm áreas não urbanas, naturalmente, mesmo benefícios sociais diretos para a população, para os produtores. Então, a gente tem, em muitos municípios médios, principalmente, uma taxa de urbanização de até 100%, ou municípios de São Paulo, que eu não lembro exatamente, que têm uma alta taxa de urbanização, mas que, ao contrário do senso comum, têm uma grande área rural também. Se você olha, principalmente, o extremo sul do município e a área do extremo norte, ali, próximo à Cantareira, onde tem as tribos indígenas, inclusive. E aí a questão da infraestrutura sanitária básica. Abastecimento de água, escoamento sanitário, coleta de lixo, acesso à energia elétrica, que a gente tem uma taxa muito alta de energia elétrica, mas que é bem curiosa. Eu estava fazendo um estudo, recentemente, sobre o Luz para Todos, e aí vendo a evolução. Eu acho que isso é muito importante a gente pontuar. A gente está falando de dados aqui, de informação, mas isso não é tudo, e aquele dado não vai te dar a realidade exata aonde você está inserido. Porque aquilo, de que forma, é um número? Aquilo é um número para te fundamentar, para te subsidiar, para tu atuares, para tu planejares a gestão. Mas ele não diz respeito, naturalmente, ao total, da realidade, aos aspectos, digamos assim, mais subjetivos, ou algumas informações que a gente só consegue pegar, por exemplo, com pesquisas qualitativas. Aqui a gente está falando de um banco de dados especificamente quantitativos, que servem como subsídio, e não é verdade absoluta. Eu sempre gosto de atentar a isso. E aí eu lembro do exemplo do Luz para Todos, que pelo censo, agora não vou lembrar mais o número exato, mas pelo censo 2000, estimava-se X milhões de domicílios sem energia elétrica no município. E daí planejou-se toda a ação do governo federal no Luz para Todos. Aí chegou-se, no ano final que se pretendia atingir a meta, ainda existiam milhões de municípios sem acesso. E o governo tinha atingido o número a que ele tinha se proposto, que era o número que o censo 2000 indicava de moradia sem luz. E aí verificou-se que, na verdade, o Brasil era muito mais apagado do que estava nos dados ali. E aí fizeram uma segunda versão, uma segunda versão, uma segunda atuação do projeto, e aí propondo-se atingir mais 4 milhões de residências. E é nessa linha que está, até 2014 a meta, essas novas que foram identificadas. E que é um processo bem interessante. Eu, particularmente, sou lá do Amazonas, e lá a gente tem muitas comunidades extremamente distantes, comunidades ribeirinhas, e que você teve que passar quilômetros de cabo pelo leito do rio, do rio negro, do rio Amazonas, para chegar nessa comunidade. E, curiosamente, você tem... E algumas comunidades com a resistência, inclusive, a ter esse acesso. esse acesso. Então, é uma meta que, possivelmente, vai ser muito difícil de ser atingido. Mas vai chegar... Eu boto muita fé que, agora, em 2014, vai chegar em 90 e poucos por cento. Mas eu tive recentemente no local, que se chama Ilha do Cardoso, no extremo sul de São Paulo, lá não tem energia elétrica, eles não têm interesse na ilha de que chegue a energia elétrica. Funcionam muito bem com gerador, ligam a TV à noite e têm a leitura que não têm interesse em ter. Então, é algo bem curioso. E aí, depois, você vê uma reportagem. O programa não teve sucesso, porque ainda tem gente. Aí vão lá, fazem uma reportagem lá. Não teve sucesso. Olha, coitada da dona Maria. Enfim, vamos para a próxima. Saúde. Clássico, a mortalidade infantil. E eu vou passar um pouco mais rapidamente, porque isso naturalmente vai estar destrinchado lá no sistema. Número de médicos, número de leitos. A cultura, que é uma área que é extremamente difícil de você conseguir informação. É muito difícil você planejar ações na cultura, porque você tem poucos dados e dados não confiáveis. Então, mesmo os dados do perfil dos municípios, número de biblioteca, presença de museus, equipamentos de cultura, eles mapeiam salas de cinema, inclusive. Mas, infelizmente, adianto para vocês que esse é um dos dados mais frágeis. Sinceramente, eu não sei muito bem como é o método de coleta, mas é um dos dados mais frágeis que existem. Inclusão digital. Então, número de domicílios com acesso a computadores e com acesso à internet. Essa discrepância era muito grande há um tempo atrás, e hoje essas taxas, felizmente, já estão muito próximas. O que as bases de dados nacionais precisam avançar agora não é mais nessa quantidade que é o que tem disponível, e sim na qualidade. Como, por exemplo, a velocidade que essa família navega. Hoje, felizmente, a gente já está chegando nessa discussão, e é um dado que está em discussão na área para se consolidar e começar a levantar. Você só tem pesquisas pontuais. E aqui, alguns principais indicadores. O IDH é um dos mais famosos, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele pretende medir a qualidade de vida que é oferecida para a população naquele país. E aí entra um pouco aquela questão da fragilidade dos dados. Apesar de ser um cara de dados, parece que estou jogando contra, mas o IDH é um indicador muito interessante, mas que ele abrange a escolarização, a renda média e a esperança de vida. Porque são dados possíveis de você adquirir para os países e conseguir comparar. Há alguns anos atrás, a gente fez um estudo junto com o professor Postman sobre a exclusão social no mundo, mesmo, em vários países. E foi um suador o que você conseguiu. Então, Brasil, grandes países, você consegue, naturalmente, Estados Unidos. Mas, quando você vai para a Ásia, para a África, é muito difícil que você consiga ter dados padronizados, ou mesmo qualquer dado sobre aquele país, ou mesmo ainda a população para aquele país. É muito difícil. Então, é bem compreensível que o IDH tenha apenas essa estrutura, porque são os dados que... Tem uma máxima que dado bom é dado que existe. Então, ele é um pouco por aí, mas é um indicador bem interessante. E, com base nele, o Pnud faz o IDH-M, que ele faz com base nos dados do Censo. Então, nós tínhamos o último IDH de 2000. Agora, em 2013, eles concluíram os cálculos para o IDH-M 2010. Então, ele tem um site muito interessante, bem navegável, onde você compara todo o IDH, a evolução do seu município no IDH. E que aí entram as questões estatísticas. Eu fiz um mapa do IDH-M 2010, e aí, quando fui comparar com os dados do IDH-M que eu já tinha, de 2000, vi que estavam completamente diferentes. E aí, na realidade, eles mudaram a metodologia e recalcularam tudo para 2000. Então, aquele dado que você tinha do IDH-M, se você tem no seu computador há uns 2, 3 anos, de 2000, esquece, apaga. Baixa o de 2010, que vai trazer junto a nova metodologia, o cálculo para 2091. Vamos lá. Aqui é um exemplo. A gente fez um estudo para o Brasil, e aí fez um específico para a cidade de Osasco, que, em 2005, que foi de onde eu tirei aquele primeiro exemplo do cadastro do Bolsa Família. Ele segue a mesma lógica, e foi composto um índice mesmo, que é um índice de exclusão social, com base em dados do censo e alguns dados complementares que a gente conseguiria acessar. Mas a fonte de dados principal dele foi os microdados do censo demográfico. O censo, acho que isso é uma base das mais conhecidas, é interessante mencionar. Ele tem os dados do universo. A gente sempre ouve dados do universo do censo, dados da amostra. Dados do universo são aqueles dados que, efetivamente, eles passaram em todas as residências. São alguns dados muito básicos, demográficos, muito básicos, daquela população. Por exemplo, ele pergunta até... Lembro de 2000, ele perguntava a renda do chefe de família, mas não perguntava a renda de todos os membros ou a renda familiar. Então, se você ia trabalhar com esses dados do universo, você tinha que fazer os cálculos em cima da renda do chefe da família. Esses são os dados, os primeiros dados que são divulgados do censo. Afora isso, ele faz uma amostra, que é um questionário completo. Eu lembro bem, eu cheguei a trabalhar na elaboração do censo de 2000, e a gente fazia o questionário da amostra. Naquela época, a amostra média era de 10%, era um questionário mais completo. Então, a gente pegava uma amostra, um domicílio que tinha 30 apartamentos, 10% deles, três daqueles apartamentos, recebiam o questionário completo do censo, que aí era um questionário que a pessoa levava, a interrogação levava muito, a coleta levava muito tempo. E esses são os dados mais ricos, porque ali é que você detalha toda a condição socioeconômica daquela família. E essa amostra era de 10% em 2000, extremamente consistente, e esses dados que são os mais ricos para a gente trabalhar no planejamento público, porque eles permitem a gente trabalhar por essa unidade que está aqui, que são áreas de ponderação, que são áreas do município, que elas foram, a maioria delas foram discutidas com os próprios gestores. O IBGL faz um cálculo automático propondo essa área. Aí as comissões municipais de geografia e estatística vão na gestão municipal e discutem essas áreas com o município. E aí, para essas áreas, a gente consegue fazer aquele recorte do exemplo que eu dei. Se eu quero pegar a mulher negra com faixa de renda, que não trabalha e que mora em tal lugar, eu consigo visualizar isso para várias regiões do município. Isso é muito rico para o diagnóstico municipal, isso em toda a temática, toda a temática que o censo abrange. E, para esse índice, foram compostas três dimensões. Vida digna, conhecimento e vulnerabilidade. E aqui a gente vê todos os indicadores que compuseram esse índice. A ideia é que ele fosse um índice muito mais robusto para o Brasil e para a escala intramunicipal do que o IDH, por conta daquelas fragilidades do... Sim, sim, sim. Para aquelas fragilidades do IDH que eu indiquei. Então, aqui, a gente, nele, ele tem um indicador de pobreza, especificamente, um de qualidade do emprego, digamos assim, que mede aquela questão que eu mencionei, do emprego formal. O indicador de desigualdade, aqui específica desigualdade de renda. Alfabetização, escolaridade, pelo número médio de anos de estudo. O indicador de juventude. Esses últimos dois indicadores, eles têm o foco de enxergar o risco juvenil. Então, quando você atrela essas duas informações, a concentração de jovens e as ocorrências de homicídios, você casando esses dois mapas, digamos assim, para exemplificar, você tem a ideia do risco juvenil na sua cidade ou mesmo no país. O que é a alfabetização de cinco anos? Esse daqui, na verdade, era um padrão que se tinha desde 2000, de que a criança tinha que estar alfabetizada nessa faixa etária. Ele está na pré-escola, a pré-escola não é para alfabetizar. Seis anos, em diante, no mínimo... Agora, há seis anos, ele está no primeiro ano. Então, esse daqui, na realidade, ele é um padrão do IBGE que a gente resolveu não mudar. Porque era uma grande polêmica. Porque, na época, não era nem seis anos. Na época, era sete anos. E aí você tem a discussão do analfabeto funcional. Que, na realidade, as crianças saem ainda sem estar alfabetizadas, às vezes, hoje, do quinto ano. Do quinto ano. É uma questão estatística. Uma questão de consagração paragógica é rápida. Vou botar cinco anos. Essa foi a... Sim, pode ser. Concordo contigo que pode ser. Isso é o que ocorre nos dados. Você tem que fazer... São opções e algumas opções autoritárias. Pelo dado que você tem disponível e por ter que se adequar algumas metodologias. Então, dessa forma, o índice se propôs a ser muito mais abrangente que o IDH. E agora, creio que em 2014, deve sair um estudo do IES para o Brasil como um todo, o índice de todos os municípios, assim como tem uma publicação que saiu para o Brasil com os dados de 2000. Aqui é aquele exemplo que eu citei de Osasco e que sintetiza essa questão desse índice. O da esquerda é um mapa do índice de pobreza por área de ponderação. Então, esse é o município de Osasco. Essas divisas intramunicipais são as áreas de ponderação. Então, são 32 áreas de ponderação. e ali se compôs o índice através de uma fórmula que é a mesma fórmula do IDH, que é do Amartya 100, que aqueles dados todos são sintetizados em um índice. E aqui, a gente colocou em uma escala onde vermelho é a situação mais frágil, onde tem maior concentração de pobreza, indo para o laranja, amarelo, que aqui está um pouco esverdeado, e o verde como sendo a melhor situação. ele segue a mesma lógica do IDH, de zero a um, onde um é a melhor situação e zero é a pior. E o da direita é o índice síntese, que ele agrega todas aquelas informações que eu mencionei, de alfabetização, de qualidade de emprego, de violência, de concentração de juventude. Então, a gente pode ver, por exemplo, pegando um exemplo claro de lá, essa região verde, que inclusive é a região onde a cidade foi fundada e que é a região mais próxima à cidade de São Paulo e, consequentemente, mais envolvida economicamente, aqui a gente percebe que é onde tem menos pobreza, onde a renda está mais alta nessa área verde. Isso é o de pobreza. Se a gente olha naquele, que é o síntese de exclusão, a gente vê que algumas áreas dessas não estão verdes, porque elas são a síntese das demais. Lá, a gente analisando os mapas desagregados, a gente vê que um dos fatores que influenciou aqui, por exemplo, é a violência. Então, é onde circula o dinheiro, é onde tem a região de comércio e onde você tem um pouco mais de violência mesmo, que é bem curioso, porque as pessoas costumam atrelar à pobreza, à violência, e, na realidade, quando a gente olha os dados, isso não reflete muito esse falso senso comum. Então, aqui, aquelas regiões, então, ficou ali só em verde as regiões que tinham índices muito bons em cada uma das temáticas. Aqui, desses dados, já saíram alguns subsídios para estudos da própria fundação sobre o Vale Cultura, alguns relacionados às próprias cidades administradas pelo PT, a gente fez um perfil, sobre a sindicalização, e, se vocês entrarem no site da fundação, lá tem o FPA Comunica, que são publicações bem interessantes, que estão saindo agora, pelo menos quinzenalmente, sobre diversas temáticas. Então, teve, recentemente, a temática do desemprego, a gente faz algumas, geralmente, análises temporais sobre algumas dessas, inclusive, a que eu estou trabalhando agora é a de favelas, analisando uma evolução do perfil da população que reside em favela. vou acelerar um pouquinho. Sim, sim. Aqui, então, alguns exemplos, resultados desses estudos, comparativos, iniciais. E aí, entra a questão, montamos esse grande banco de dados, digamos que é um grande planilhão, e agora, o que a gente faz? como que a gente vai fazer essa informação chegar até a população? E a gente acabou propondo desenvolver um sistema na web que foi batizado de FPA Dados. Então, ele é um, vai ser um sistema mesmo de navegação na web para você consultar todo esse banco de dados que a gente deu uma geral. Qual que é a proposta dele? Permitir as comparações temporais, territoriais, e se propõe a isso a ser muito abrangente no que toca às temáticas, ter essa abrangência nacional e abranger todas essas temáticas apresentadas em um único lugar, porque você não tem que ficar navegando em diversos sites para acessar essa informação. e de forma interativa. Ele não é um sistema que se propõe a ser estático. Então, você pode selecionar que tipo de informação que você quer, que ano que você quer, que região que você quer comparar, você quer ver só o seu município, quer ver o município vizinho, quer ver o estado todo, quer jogar isso em gráfico, então é isso que ele que ele se propõe nessa versão que a gente está chamando de versão 1.0. Para desenvolvê-lo, nós nos baseamos em alguns modelos, e aqui eu coloquei basicamente três modelos. um pouquinho um pouquinho da água aqui. É? Não, acho que está aqui já. Esse é um bem interessante, que é a matriz de informações sociais do MDS. Então, nessas três primeiras opções, aqui, tabelas sociais, MI, vetor e atlas social, ele te permite navegar em diversos dados da temática do MDS, de desenvolvimento. Essa ferramenta, ela passou por uma discussão de seis meses de como ela deveria funcionar, de estruturar metodologicamente. Ela está em desenvolvimento ainda, faz cerca de uns 10, 11 meses que ela está em desenvolvimento e ela não está concluída ainda, mas já é muito rica. Aqui ainda é uma tela dela de opção, você clica lá, ele sai para uma seleção muito simples, que foi o que a gente achou muito interessante, ele coloca a temática ali em negrito e os itens que estão relacionados àquela temática, só que ele abrange cinco temáticas apenas e cerca de 40 e poucas variáveis ali. Volta um, Alexandre. Tranquilo. Essa daqui é a ferramenta de cartograma do MDS. Como a gente vê, ela está em desenvolvimento e quem está aqui mais perto consegue ver, curiosamente, eles já colocaram no ar, mas ela ainda está com alguns defeitos. Essas são as opções de temas que ele dá. Então, ainda está disponível para qualquer um navegar, mas ainda está com algumas fragilidades. É bem interessante, mas ainda está com algumas fragilidades. essa é a ferramenta. que ele dá para Amém. 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 Inserindo o conteúdo. Ok, Alexandre. A opção foi desenvolvê-la... Aqui é mais uma opção tecnológica. A opção foi desenvolvê-la com tecnologia nacional. Então, tecnologia livre e, quando possível, tecnologia nacional. Foi desenvolvido em uma linguagem que se chama PHP. Que é uma linguagem livre. Que você não paga nada para usar. bem como com o banco de dados MySQL, que é um banco de dados livre também, não é pago. E o I3GEL, que é uma ferramenta nacional que foi produzida em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e é disponibilizada, está lá no portal público, disponibilizada por eles para fazer um download e utilizar. Ela é uma ferramenta que possibilita essa parte gráfica de transformar os dados em gráficos, os dados em mapas. Então, a gente tem várias alternativas. Uma delas, a alternativa ao I3GEL, é o Map Server, que é da Google, que você usa ele gratuito por um período e depois tem que pagar, é bem pago, inclusive. E as outras opções proprietárias. Então, a gente acabou optando por esse caminho e acabou desenvolvendo em um curto período de tempo. Então, a que se propôs essa versão? Eu vou, inclusive, ler aqui. Ele foi desenvolvido na plataforma web. Então, onde tiver web, ele acessa, seja no computador, no Note, no tablet. Batizado de FPA dados, nessa versão 1.0. E aí, por isso, o experimental, porque é a versão 1.0. Em parte das informações do banco de dados. Então, ele não está com toda essa base de dados que eu apresentei para vocês. A gente colocou apenas parte desse conteúdo. Visualizando-se como resultados, tabelas e gráficos somente. A partir da seleção de temas variáveis, ano de referência da informação e regionalização geográfica. A gente tem uma preocupação grande que ele seja um sistema ágil. E aí, para isso, ele depende de um servidor potente, de estar hospedado em um servidor potente, que, ok, esse problema está resolvido de nossa parte, mas você tem diversas velocidades de internet que acessam ele. Para que ele seja mais dinâmico, nós colocamos a possibilidade dessas seleções para que o dado seja visualizado de forma rápida. Então, se eu quero ver só cinco municípios do estado de Mato Grosso do Sul, eu posso, antes de ver o dado, selecionar apenas esses cinco municípios, e não todo o Brasil ou todo o estado. Quando você fala de regionalização geográfica, não tem agregação por região? Tem, tem, a gente vai ver. Vai ter, vai ter, vai ter, ele já tem, nessa lógica. E ele também permite o acesso a publicações da prefeitura, como vocês vão dar, a prefeitura é ótima, publicações da fundação, bem como a ferramenta de importação de dados para a gestão da fundação. Então, para facilitar o processo e para deixar independente, você coloca a planilha em um formato, ele importa aquela base de dados. Pode seguir. Ali é o que se propôs e o que foi desenvolvido. Todas essas exceções. Por que a gente não lançou, inclusive, a visualização de gráficos ainda, a gente vai concluir agora em dezembro. Ele já está visualizando em tabelas. Além das seguintes funcionalidades que a gente acabou desenvolvendo a mais. Ele vai ter a possibilidade de um controle de acesso. Ele é um acesso livre, você vai navegar e vai clicar. Mas ele tem um controle de acesso, que é essa gestão que você pode fazer do sistema. De importar dados, de incluir novas variáveis. De incluir novos conteúdos. E aí ele tem, naturalmente, toda a questão de gerenciamento de variáveis e usuários. Alguns filtros avançados para ainda facilitar mais ainda o resultado do dado mais rápido. Que, nesse momento, está por tamanho do município. Então, ok, eu fiz todo um critério, mas eu quero só para os municípios abaixo de 25 mil habitantes. Ou ainda é uma questão mais de avaliação socioeconômica por faixa de IDH. Então, eu quero os municípios só com baixo IDH. Me mostra no Brasil, dentro desses critérios, além desses, todos os municípios com baixo IDH. Aí ele vai te mostrar qualquer uma daquelas variáveis apresentadas dentro dessa seleção que você fez. Inicialmente, ele está com oito temas e 48 variáveis. E aí ele vai evoluir. Pode seguir, Alexandre. Pode seguir. Aqui, só para ter ideia dessas primeiras temáticas. Aqui, a gente organizou nessa lógica, já frente aos dados que a gente selecionou. Então, a gente, por exemplo, não tinha algumas estatísticas específicas. E aí, por exemplo, aqui a gente agregou como demografia. A gente acabou não colocando muitas estatísticas vitais e acabamos separando só algumas de demografia. Economia, educação, algumas informações sobre do TSE, de eleições. Infraestrutura sanitária, qualidade de vida, saúde e vulnerabilidade social. A gente está com essas temáticas inicialmente. Então, essas oito temáticas, ele já está abrangendo. E, a partir de janeiro, já vai estar disponível, pelo menos nessas. Aqui é uma tela. Pode seguir, Alexandre. Aqui, essa é a tela principal do sistema. Eu não trouxe uma canetinha aqui, mas a opção à esquerda aqui, eu diria que é a mais acessível, a mais acessada, que é a comparações regionais e temporais. Ali em cima, ele tem um informe do que é o que a ferramenta se propõe, o lista das pesquisas que estão inseridas nele. Muito sintético como usar, porque vocês vão ver que ele é muito intuitivo, bem como o suporte para eventuais dúvidas e solicitação de dados. Então, agora eu vou clicar no comparações regionais e temporais. E ele cai nessa tela. Como mencionei, a ideia é... Essa é a tela que vai ser mais acessada dele, entendida, e de forma muito simples. Aqui no conteúdo, você clica, ele aparece os temas e a informação que você quer selecionar. Aqui você pode selecionar vários conteúdos. Então, eu quero... Onde está ali PIB municipal, eu posso selecionar o PIB municipal, posso selecionar o IDEB, posso selecionar a mortalidade infantil, posso selecionar a população total. Aí, aqui embaixo, eu seleciono o ano. Todos esses campos, você pode... É um combo, você pode selecionar sempre mais de uma opção, assim como está no exemplo do município. Então, ali, eu selecionei só 2009, mas eu posso selecionar vários anos, e ele me mostra isso em paralelo. A região, aqui eu posso selecionar todas as regiões, ou apenas uma. O estado, na mesma lógica. Aqui eu peguei no exemplo o estado da Bahia. E os municípios. Aí eu posso procurar e selecionar os municípios que eu quiser, ou selecionar todos eles, que foi essa opção. Para os municípios, que vai mais pelo PIB. Foi bom te perguntar, porque eu falei isso só no início. A gente começou com essa ideia só no 634, mas nós levantamos os dados para todos os 5.565 municípios, que agora são 570. E os dados estão para todos esses, para todos os municípios do país já estão disponibilizados. E aqui está o exemplo do filtro avançado, que é muito básico. Então, população menor ou igual, maior ou igual. E DHM entre as faixas também, maior ou igual, menor ou igual. Feito a seleção desejada, a gente clica no consultar, e ele vai aparecer o resultado. Pode clicar, Alexandre. Aqui o exemplo de, por exemplo, 2009. É bem sintético. Ele mostra ali o Brasil, a Bahia ali foi usado como critério, hoje ele já está mostrando, inclusive, os dados dos estados. E ali município por município. Então, o PIB municipal em 2009, tem observação que o PIB é calculado vezes mil, do município de Abaira, na Bahia, é aquele de Abaré e tal. Então, ele mostra muito sinteticamente de todos os municípios. A opção que ele vai ter agora em dezembro é aqui. Se você seleciona mais de um ano, ele vai mostrar esse dado lado a lado. E você clica aqui no gráfico, ele vai fazer um gráfico, por exemplo, de Abaira ao longo do tempo. Ou ainda clica no Brasil, ele vai mostrar um mapa do Brasil por mancha de município naquela informação que você selecionou. Nessa versão de agora, só o gráfico do mapa vai ser posteriormente. Então, ele já está nessa lógica. Aqui eu inseri para título de exemplo, ele não está elaborando um mapa. Aqui eu fiz um mapa e o sistema está abrindo esse mapa, mas ele é imagem, só como exemplo. Mas ali é como se tivesse clicado no... Aliás, se você clica, ele aparece esse mapa ali do PIB municipal. Então, aqui tem uma faixa específica do PIB, ele distribuiu o PIB nessas três faixas. É assim que ele vai funcionar no mapa para todas as temáticas. Aquele I3G, que é a tecnologia que você programa dentro dele, e ele faz esses cálculos automáticos com todos os dados ali. Para, logicamente, eu não ter que elaborar 600 e poucos mapas, ou bem mais que isso. Ele faz esse cálculo, essa lógica. A gente coloca a lógica da divisão de classes e ele sai fazendo. Olha, a gente não colocou. A princípio, ele não tem essa opção. Por exemplo, região metropolitana. Não tem. Bem colocado. E é uma regionalização que pode se incluir. Sim. Porque... São os consórcios municipais e tal. Outro debate que é feito também, porque tem a discussão da regionalização. Sim. Essa tua pontuação é bem interessante, porque a ideia é que a gente faça uma conversa daqui a pouco. E é um sistema que está para nosso uso. E, inclusive, daqui mesmo saem ideias para ir acrescendo e enriquecendo. Por exemplo, em uma apresentação de terça, sugeriram a temática que a gente vai incluir de avaliação de políticas públicas. Então, alguns dados já relacionados à avaliação de políticas públicas, você pode ter uma temática que você já vai visualizar ali facilmente. Então, essa é uma. Você tem que discutir o critério. Região metropolitana, micro-região do IBGE, meso-região do IBGE, ou algumas outras, de acordo com os consórcios. O PT tem muita iniciativa disso? Sim. Sim, sim, tem. A gente tem aqui na região oeste metropolitana, relacionada à infraestrutura sanitária. Você tem vários. São disponíveis os mapas do Estado? Esse mesmo desenho? Eles vão estar do tanto do... Ele vai estar do Estado e do Brasil. Sim. Posso destacar, então, nessa dimensão aí, eu saio do Estado. Por exemplo, isso. Volta uma, Alexandre. Para aparecer esse mapa... Ops, acho que foi bem... Nossa, não. Volta, volta, volta. Ele não está voltando. Está voltando agora. Pode ir. Volta mais um só. Para aparecer esse mapa, por exemplo, foi clicado aqui. Ele pareceu o mapa do Brasil. Exatamente aqui onde estou apontando. Para aparecer o mapa do Estado, clica-se aqui. Ele vai aparecer o mapa do Estado da Bahia. Se eu quiser selecionar mais de um Estado e nenhum município, ele vai me dar uma lista de Estados. Aí eu posso ver o mapa por Estado. Mas não para o mapa, porque a informação dele não é intramunicipal. Então, se ele fosse trazer o mapa, ele ia trazer só o limite do município preenchido com uma cor. Aí, para o município, assim como para o Estado, você tem a opção do gráfico. e isso vai ser na versão 2.0 do mapa, que foi um exemplo. Pode seguir, que a gente está... Uau! Está. Beleza. Ok, podemos passar. Aqui são só alguns exemplos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sem a gente navegar nas demais. O estudo temático vai permitir você consultar vários estudos que já estão aí. pode até dar uma, Alexandre. A gente vai passando bem rapidinho. Por exemplo, esses estudos, mas podem ser mais. Pode seguir, Alexandre. E aqui algumas opções de gerenciamento de usuário, importação de dados e gerenciamento de variáveis que são mais internas, que estão aí, que acho que a gente pode passar. Pode dar alguns avançar aí. Quero chegar em uma tela para falar. Aí é gerenciamento de variáveis. Gente, tudo bem? E a versão 2.0. Aqui é o que ela se propõe na versão 2.0. Geração de cartogramas, ampliar tema, ampliar variáveis, cruzamentos de informação, formulário. Aí tem uma outra área que ele não está abrangendo, que ele vai abranger, que é a área da Maria Alice, que é o Banco de Políticas Públicas, que a Maria Alice pode falar um pouquinho sobre isso. Então, ele vai ter esse Banco de Políticas Públicas, de experiências de política pública inseridas nele, com a possibilidade de ter uma interação com o servidor público, com o prefeito, mandar a experiência, a experiência ser validada, e ir para o ar, bem como a consulta. Uma área até para a interação sobre essas políticas públicas e alguns aprimoramentos em geral. Aqui pode seguir, que eu já tinha feito. Mais uma. Obrigado. Está certo. Marilice, queres falar do... Gostei muito do Silvio, que é o seu nome. Opa, com certeza. É, porque o Rolando e a Adriana para combinar com o Silvio está muito bom. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Maria Alice. E sou responsável. A gente não tem uma apresentação. A gente está pegando uma carona aqui na apresentação deles para falar um pouquinho de um projeto que nós já estamos desenvolvendo, mas que está faltando ainda o desenvolvimento do sistema. Esse projeto, na verdade, é uma atualização de um trabalho que a gente fez alguns anos atrás, onde a gente conseguiu recuperar 300 experiências no Brasil todo, a partir das informações colhidas nas prefeituras, de políticas públicas consideradas bem-sucedidas pelos gestores. Foi uma experiência bem interessante, inclusive que deu origem uma revista que acabou, que ficou num número só, que chamou Cidades Vivas. Eu não sei se vocês se lembram. O que nós estamos fazendo agora, nós já temos um formulário online, nós atualizamos a base de dados. E como são informações mais qualitativas e que exigem um pouco a uma avaliação subjetiva, enfim, dados que nós temos que dar um formato padrão, nós estamos ainda na fase de teste do próprio base de dados para o desenvolvimento do sistema. O sistema, quando foi feito, originalmente, nós fizemos domesticamente, em axis, para a gente mais organizar as informações, e agora nós estamos nos integrando aqui ao que a gente tem como meta construir, caminhar para a construção de um portal de cidades, onde a gente consiga reunir várias informações. Esse projeto, agora, foi retomado por iniciativa da Escola Nacional de Formação. E quando o pessoal apresentou esse projeto do banco de quantitativo, a gente começou a trabalhar no sentido de uma parceria, de cruzar as informações, e é isso que está em curso. Uma coisa que seria muito importante vocês saberem é assim, fui eu mesma que desenvolvi esse projeto alguns anos atrás. E, alguns anos atrás, nós tínhamos muito mais facilidade para pensar o chamado modo petista de governar, a cultura de gestão petista. Foi muito interessante que aquele resultado trouxe para a gente uma gratificação muito grande de você ver que diferentes lugares do Brasil estavam desenvolvendo experiências e que havia troca, havia uma cultura, seja na área da educação, na área da participação, na área da gestão. E, hoje, eu lhe confesso, a gente está há um ano num processo de coleta onde a gente tem muita dificuldade de recolher essas informações. Nós partimos da gestão anterior, porque essa gestão está se iniciando agora, portanto, não tinha ainda experiências amadurecidas, a não ser as prefeituras reeleitas, mas a gente está encontrando imensa dificuldade em conversar com o gestor para recolher a informação, para a gente tentar devolver um pouco ou restabelecer um pouco o debate sobre o modo petista de governar. Esse é o desafio. Aqui nós temos gente de diferentes lugares, eu acho que do Estado e do país, e eu gostaria que vocês ajudassem a reforçar essa necessidade de nós recuperarmos isso, porque eu acho que isso é, são pontos ecumênicos que a gente não pode deixar que se percam. É isso. Eu não trouxe uma apresentação do sistema, porque nós estamos refazendo a própria, o próprio formulário. Como é que nós estamos fazendo a coleta, só para que vocês saibam? Nós enviamos para todas as prefeituras eleitas, reeleitas e da gestão anterior, nós estamos atrás dos gestores que encerraram o mandato em 2012. E nós temos um formulário online que permite o preenchimento para que a gente possa dialogar e formatando a informação. nós enviamos e-mails para as prefeituras, estamos resgatando as experiências. Exatamente. Nós estamos com as duas coisas. As duas coisas. É que nós priorizamos, veja a dificuldade, quando termina uma gestão, o que fica de memória na prefeitura são os atos administrativos, são os documentos oficiais. A memória da gestão em geral, se o prefeito, se os gestores não se preocupam em levar, ela se perde em geral. A dificuldade também, nós tínhamos no nosso formulário de coleta, nós pedimos uma série de informações como o orçamento para o projeto, se ele interage com o governo federal, enfim, uma série de informações que, quando você fala em gestões anteriores, é difícil de você recuperar. Então, nós estamos nos deparando com uma série de dificuldades mais tentando voltar para o gestor e tentar recuperar o maior número possível de informações que dêem a possibilidade de a gente fazer o cruzamento de dados. No banco, é possível você, por exemplo, fazer a consulta de experiências em pequenos municípios. Então, nós temos experiências, nós podemos cruzar o pequeno município do norte, do nordeste, com o do sul, da mesma maneira como nós podemos cruzar, que nós incorporamos agora, cidades com região litorânea ou não, nós podemos cruzar os grandes municípios ou cruzar por temas, por áreas. Nós trabalhando, partimos da base daqueles eixos conceituais que nós utilizamos para elaborar os programas de governo, para não pensar as políticas apenas por área, porque muitas vezes você tem uma transversalidade na implementação. Então, nós estamos construindo a base de maneira que você possa recuperar essa informação de várias formas. Inclusive, para as gestões atuais, você ter acesso direto às informações das prefeituras. É isso. É um trabalho um pouco de memória, mas é um pouco para subsidiar e para cruzar com o trabalho que está sendo feito no quantitativo. Gente, eu vou passar agora para o Daniel. Acho que vale ressaltar o Daniel, coordenador do Núcleo de Comunicação da FPA e que a gente fez uma parceria bem interessante no desenvolvimento dessa ferramenta, desde a questão do layout, da arte. Então, vou passar para... Obrigado. Acho que é histórico vermos tantas pessoas interessadas em debater o Brasil. É sempre bom debater o Brasil. Ainda mais quando a gente tem debates de alto nível, não só aqui no partido, acredito que tem pessoas também que não são, e, dessa forma, a gente está agregando essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia do que foi feito, aqui vocês vão ter essa versão online a partir de janeiro, mas nós vamos ter também oficinas estaduais. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos até o seu estado, a ideia é treinar as pessoas, essa ferramenta, ela vai ter níveis de acesso, acesso geral, qualquer pessoa vai poder ver, mas a gente vai ter acesso para o pessoal do PT, para as prefeituras, para os gestores, acessos mais restritos a dados da sua prefeitura. Não sei se você chegou a colocar isso, que a ideia é que a gente possa oferecer uma coisa mais fina para quem está no dia a dia da gestão e que aquilo seja uma informação reservada daquele gestor. Então, ele também vai trabalhar com esses níveis de informação. Acho que o Rony colocou, mas é fundamental se entender o cruzamento dessas duas coisas com uma plataforma de comunicação, que eu vou não só olhar o dado, como eu vou ver a experiência. E isso vai estar dentro de uma plataforma onde eu posso, não só utilizar essas ferramentas, como eu posso fazer um curso de gestão que vai estar vinculado a essa ferramenta, como eu posso ir para um organismo público trabalhar lá e levar essa experiência. E também chegar para a fundação e dizer assim, fundação, nenhuma dessas coisas me satisfez. O que é que eu faço? Então, isso é muito mais importante, talvez, do que só usar a ferramenta, porque a ideia para 2014 é que a gente tenha essa ferramenta com o geoprocessamento, nós tenhamos o cruzamento dos questionários e aí você vai ter então essas atividades nos estados ou nas cidades onde a gente vai lá e você vai pegar não só as pessoas do partido, mas as pessoas que são do partido, mas que estão trabalhando diretamente ou podem ser as pessoas que estão em secretarias ou pode ser o pessoal de comunicação, o pessoal de informática, porque essa experiência nós já tínhamos feito quando estávamos no IPEA e era impressionante como as pessoas participavam. Às vezes, o gestor, o prefeito não tem condição de fazer o... tem aquele tempo, mas ele manda lá a equipe dele, 20, 30 pessoas e a gente vai fazer isso. Então, nós gostaríamos de contar com o apoio de vocês, demandas desde já. A gente tem o nosso e-mail que é o e-mail da própria fundação, fpabrama.org.br Vocês têm indicação das suas cidades para receberem possivelmente esses cursos. Nós vamos dar em modalidades físicas e online. Então, seja, há uma abrangência bem maior e, diferente daqui que é uma apresentação em PowerPoint, a pessoa vai poder clicar. Mas a gente gostaria também de ir na sua cidade porque eu acho que o contato físico nunca é... é o mais importante. Por fim, me pediram para dar aqui um aviso para o pessoal do curso e para quem não é do curso também que nós vamos ter uma atividade agora das 18h30 às 21h no auditório, que é uma palestra com o Eduardo Fanha e da Unicamp e o Reginaldo Moraes, os dois são da Unicamp, ambos são do grupo de conjuntura da Fundação PCO Abramo. Então, às 18h30 às 21h no auditório que fica aqui em cima, auditório que a gente... Lélia Abramo que a gente está homenageando a Lélia Abramo. Acho que é isso. Não sei se vocês vão querer falar mais alguma coisa. Não? Hã? Eu não entendi, mas a oficina está se referindo mesmo aqui ao acesso. É, porque a plataforma foi pensada para as pessoas acessarem de suas casas. Certo? Mas, na verdade, a gente pretende levar essas oficinas para as cidades onde as pessoas vão poder, nas oficinas... Isso, um uso mais profundo. Eu, leigamente, posso acessar alguns dados, gerar mapas gratuito. A gente vai organizar cidade em cidade. A ideia é a gente fazer uma em cada estado. E algumas cidades médias, cidades pequenas, e a distância também. Posso encerrar? Não sei se... Só agradecer. Pessoal, muito obrigado a todos. Temos uma bela programação. Os técnicos estão aqui à disposição para quem quiser fazer pergunta. Todas as cidades aqui representadas e contamos com as críticas construtivas para essa plataforma. Obrigado. Eu quero ser tão cansado que não quero mais perguntas. Não. Bom,